Começando mais um João Kleber Show desse domingo! Eu e a Deise, quem é que vai ganhar uma caneca do João Kleber Show? Quem é que vai ganhar um jeans da Howard Jeans? Vamos rir! Só pegadinha inédita, hein? Vamos rir, vamos rir! Taca aí! Oi, João, tudo bem? Ah, lá da Priscila, sua doida! Quanto carro aqui, e eu sem nenhum! Ah, mas eu vou me viar, viu? Olha o que essa doida vai aprontar! Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo! Vamos rir, vamos rir! Olá, tudo bem? Eu vi você vindo devagarzinho, tá procurando uma vaga pra parar? É, aqui é um pouquinho difícil, né? Então, sabe o que é? É que o senhor já tô carente! E, na verdade, eu queria ir num hotel, assim, sabe? Tô com uma vontade num hotel? Mas você não me levaria, não? Leva! Agora! Pode ser agora? Pode, pode! Peraí, peraí! Amor! Ô, cê tá louca? Opa! Amor, o quê? Sai fora! Ele vai levar a gente, a meu carona! Não vai, não vai, não vai, não vai! Sai fora! Não vai, não vai, não vai, não vai! Você tá mentirando! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai! Cara, eu e você? Não, sai fora! O que é que é isso? Cara, tem que ser mais criativo, cara! Ô, nossa, moço! Que horror! Cê falou que ia levar eu, agora vem com esse papo! Eu tenho que ajudar o próximo, amigão! Nem te conheço! Tá louco! Valeu, hein! Obrigado! Falou que ia levar, depois vem com minha história, eu não entendi nada! Olá! Tudo bem? Prazer, Priscila! O Wesley, tudo bom? O Wesley, o Wesley tá com pressa? Não, não! O que você precisa? Mãe, você tá um carente hoje! Eu quero! Sabe como que é mulher carente, né? Sim! E, assim, eu queria ir num motel! Tô louca de vontade, num motel! Tô? Tô? Você me leva? É mesmo? Ah, eu não acredito! Amor! Arrumei uma carona! Vamos! Ai, que beleza! Ô, parceirão! Vamos lá! Nossa, você vai dar uma carona pra gente aí? Não! Não, comigo não! Tá ligado? Ele falou que ia levar a gente, amor! Vamos! Que isso, moço! Não, moço! Você falou que ia levar a gente, agora você... Não, moço! Peraí, moço! Poxa! Vai deixar eu com vontade! Olá! Peraí, peraí! Tudo bem? Desculpa te atrapalhar! Era muito importante? Não, não! Um amigo meu que trouxe na estação agora! Ah, ele já tá vindo? Já! Ah, mas é tão rápido que eu queria te falar! Sabe o que que é? Tô louca pra ir num motel! Sério? Sério! Faz tempo que eu não vou, sabe? Nossa! Eu tô numa carência que você não tem noção! Você não me levaria? Entrei! É? Tá, obrigada! Viu? Amor! Arrumou uma carona! Conseguiu um? Arrumou uma carona com a gente! Beleza! Vamos lá! Não, não, não! É ali na frente, ó! Vou chamar a polícia! Peraí! Peraí, peraí, moço! Mas você achou que ia se dar bem pegar minha mulher? Você vai levar a gente no motel! Você tá bravo por quê, meu? Que ignorância! Você falou que ia levar eu, agora você tá... Você nunca ouviu falar em ajudar o próximo? Olha aí, cara! Cara, me ajuda! Olha aqui, cara! Poxa, moço! Fala, João Kleber! Bele? É nóis que tá! João, na boa, o que você tá achando do meu visual? João, você vai ver o visual do povo aqui como é que vai ficar. Deixa comigo, roda aí! Ah, moleque doida, é nóis! Ai, que isso, meu cabelo! Calma! O que você fez? Eu tava precisando de uma mecha de cabelo de mulher feia, tinha que ser o seu... É você que é feio! Que isso? Que linda, mas eu tava precisando mesmo! Pra quê? Vou fazer um... Você vai levar? Vou levar! Leva lá pra sua vida e tenta colar! Sai, João! Pera aí, calma! Pera, deixa eu falar! Você cortou meu cabelo? Calma, querida! Você tá nervosa por quê? Pera aí, deixa eu explicar! Não! Pera aí, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Calma, querida! Deixa eu explicar! Arruma mais um pedacinho, então! Arruma mais um pedacinho, então! Você tá louco! Meu, você tá louco, cara! Calma! Deixa eu te explicar! Posso falar? Fala! É pra me levar pra minha calopsita! Você parece com ela! Você tá louco! É uma simpatia! Estou funcionando um espírito ridículo! Calma! Desculpa! Desculpa! Nossa, moça! Eu tô pelada não, moça! É o pneu! Eu tô pelada não, moça! Eu tô pelada não, moça! Eu tô pelada não! Eu tô pelada não, moça! 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 Eu tô pelada não! Eu tô pelada não, moça! Eu tô pelada não, moça! Eu tô pelada não, moça! Você é uma safada! Você é uma safada! Sabe por quê? Porque ele é meu namorado! Ele é meu neguinho! Boa amorzinho! Obrigado! Amorzinho, Toninho! Calma! Você me toca por esse chupacabra embolante! Calma, querida! Ai! Deixa eu falar! Agora eu vou te jogar na fila! Ai, viu? Seu cachorro! Oi! Ai, ó! Filha da mãe! Olha aqui, seu safário! Esse daqui vai ser pro seu funeral, viu? Descensa. Muito bem? Qual que é o seu nome? Paula. Ô, Cláudia, você não pode fazer um favor pra mim? Eu vou aqui nessa clínica, só usar o banheiro que eu tô apertado. Eu acabei de comprar pra minha namorada. É rapidinho? É rapidinho. Pode ser? Pode ser. Agradeço de coração, viu? Obrigado. Vi, mas eu vi! Eu vi! Você não tem vergonha na sua cara, não? Eu acho que você é meu. Você tá com ele! Ele é meu namorado! Que que é isso, Maldita? Ai, ele ainda te deu flor! Ele ainda te deu flor! Você faz... Lógico que eu vou gritar com você! Você é uma b****! Pior ainda! Eu vou acabar com a sua vida! Claudinha! 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 Toninho, mentira! Nem vai ser bonita, Toninho! Nem vai ser bonita! Nem vai ser bonita! Tá louco! Olha aqui, Toninho! E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, hoje eu tô afim de aprontar todas! Segura aí que você vai ver! Segura aí mesmo! Que o que o que, rapaz? Esse Maquinho é outro que gosta de apanhar, só pode ser! Ele apronta! Ele apronta! Meu amigo, meu amigo! Olha o que o Maquinho vai fazer! Pegatinho inédita no Jô Kleber! Show desse domingo! Vamos correr! Vamos correr! Conhece algum dentista por aqui, meu? Dentista, a primeira esquerda aqui naquela casa amada! Vai! 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá doendo! Tá doendo, meu! Me ajuda aqui, meu! Ai, que dor de dente! Mocinha, por favor! Não precisa se assustar não! Eu sou do bem! Fica tranquila, viu? É que eu tô com dor de dente danada, danada! E eu não conheço nada aqui! Preciso arrumar um dentista! Você sabe onde tem? Acho que se você perguntar ali na lotérica, deve ter! Lotérica? Onde é que é a lotérica? Ali é a lotérica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! É que tá fisgando assim! Meu jovem! Me ajuda aqui, por favor! Me ajuda! Ai, ai, ai! Beleza? Dor de dente danado! Não dormi a noite toda, rapaz! Sério? Falaram que tem um dentista aqui na praça! Você sabe onde é que tem? Tem um lugar ali! Aonde? Que lugar? Tava naquele barco ali? Balai! 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 Ai, 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 meu Deus! Tá doendo! É pontada! Tá ferroada! Ferroada! Falou! Obrigado, obrigado, moço! Tchau! Tô, tô! Pode deixar! Balai! Balai! Ai, 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 ai! Fala, João Kleber! Tranquilidade? Estou investindo no novo ramo aí que, ó, vai bombar, hein? O negócio é bom! Roda aí que você vai ver do que eu tô falando! Ah, moleque doido! E aí, Fiote, tudo bom? Tudo bom? Gostei do sorriso do casal! Ah, e aí? Ficou bom? Bom não ficou não, velho! Vou ser sincero que aqui a gente não tem pilantragem, certo? Porque a gente dá trabalho na honestidade, certo? Tá com umas manchas aí estranhas, certo? Umas manchas estranhas e pra gente poder tirar tem aquele polimento ali de 20 conto! Mas vai deixar o carro topo! Vai ficar bom? Você vai adorar que o produto aqui é bom, mano, você tá ligado? Vai lá, hein? Então eu vou deixar pago já o vintão então! Deixa aí o vintão pago aí! Produto aqui é bom, você tá ligado? Ó, eu quero ver o carro brilhando então, hein? É, brilhando! Você vai ver o brilho, você vai ver o brilho! Beleza? Pode dar uma arma, um grau aí que tá cheio de... Oi, tudo bem? Você voltou? Oi, Fiê! Você é de novo aqui? Não, como assim? Lente nosso! Cliente, não, dá licença, você não encosta! Não encosta, não encosta, não encosta! Chega aí, irmão! Você é mulher! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Tá trabalhando! Deixa ela limpar! Sai daqui de ****! Sai de perto de mim! Não, Karina, para, Karina! Me solta! Sai aqui, amor ****! Entra o carro agora! Entra no carro! Deixa assim, né? Vai parar, Karina? Deixa aí! Dá licença, vai! Nossa, tá dominado! Tá bom, nossa, você é nervosa, hein, meu! Ele não vem mais aqui! Ele vai vir, você vai! Pode chamar em boxe aqui! Vai lá, mandando beijinho, ó! Pensa, sai daqui! Sai daqui! Nossa senhora! Opa! Cara, vou te falar, esse deu trabalho, hein? Mas é o seguinte, tem umas manchas aí que não... Tá difícil, não sei nem onde você arrumou essas manchas aí, velho. Pra gente poder tirar essas manchas aí mesmo, é coisa rápida. Essa promoção de polimento, 20 reais. Coisa top de linha mesmo. Você vai adorar, você vai adorar, vocês vão voltar aqui. Você nunca teve aqui, não? Você já veio? Ah, então você conhece o sistema da casa já, não conhece? Beleza! Oi, Alexandre! Pode limpar, é ela que me apoiou. Não, 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 você tá ligatinho a mão do meu carro! Vaza! Sai daqui! Sai daqui, Alê! Sai daqui! Sai daqui, Alê! Sai daqui, Alê! Bora! Nossa! Volta sozinho depois, tá bom? Sai daqui! Meu Deus do céu! Desculpa! Pega o WhatsApp das meninas! Cara, bom, bom, bom mesmo, não ficou legal não! Entendeu? Mas tipo assim, tá com muita mancha, mano! Entendeu? Aí a pegada é o seguinte, eu tenho esse polimento aqui que é 20 reais e vai ficar... Vou deixar pago já? Beleza! Demorou! Bem, meninas! Aí, ó! Vamos lá! Não, não! Não precisa, não! O que que foi? Não, não! Não precisa, não! Não precisa, Alê! Não, não! Não, não precisa, Alê! Não, pode, espule aí! Tá louco! Aí, ó! Esse aqui arranca a mancha! Foi aí, arranca a mancha! Vambora! Eu não quero fazer nada! Ih, mano! Fazendo uma escada ali! Entra no seu carro e vai embora, então! Acho que ele tá gostando! Não, tá sujo! Não, tá sujo! Que isso? Não, tá sujo, pelo amor de Deus! Não, vambora! Que estresse, né? Que isso, querido? Não gostou do trabalho? Não, não gostei do trabalho, não! Não quero do trabalho! Agora acho que ele já veio aqui, viu? Fala, João Cleber! Fala, João! Beleza? Tá aprontando! Eu? Ele que tá aprontando! Você que tá aprontando! É você que tá aprontando, Dui! Roda aí que você vai entender! Vocês são mesmo que esses dois malucos vão aprontar! Fala, patrão! Bom dia! É que eu... Eu não sabia se eu tenho uma remédia pra hemorroida? Do quê? Hemorroida! Toninho! Oi! Tem aquela pomadinha de hemorroida? Uma classe de hemorroida! Oi? Como é que é? Qual que classe que tá? Tá pra fora também? Por que, doido? Vem que você não vai conseguir sentar! Volta aqui! Vamos tratar o negócio aí no bumbum! Calma! Tão pegando e não tão pagando oito dias! Beleza? Só isso, queridão! Não! Foi de hoje de manhã! Dura do estômago? Não! Foi... Caganeira! Fala, cara! Desenrola! De diarreia! Ô, Vini! Fala, caganeira! Caganeira! Diarreia! Tá bem solto! Calma! Calma, querido! Eu tô tentando te ajudar! Não! Você tá se cagando aí, irmão! Só isso, patrão! Mais alguma coisa? Toninho! Tem aquela camisa sabor moranguinho? Camisinha? Qual o tamanho? Acho que dele é P! Não, P não! Você precisa gritar desse jeito! Tá gritando? Nossa, você tá gritando! Peraí, ele tem o sabor novo? É camisinha? Ô, doido! Sabor P pra ele! Ô, é pra ele! Ô, doido! Quer a berinjela? Tem de berinjela! Ah, PP! E aí, João, tudo bem? João, fiz uma nova tatuagem pra coleção, hein? E aí? Será que ficou boa? Dá uma olhadinha aí! Casal, casal, por que eu posso falar com vocês rapidinho? Pode! Sabe o que acontece? Acabei de fazer uma tatuagem, tô toda feliz, sabe? Meu namorado também tá todo ansioso pra ver! Ah, eu queria saber se vocês podiam tirar uma foto da tatuagem pra mim! Pode ser? Pode! E aí vocês já podem dar a opinião também de vocês, tá? Pra ver como é que ficou! Ó! Já tá no esquema pra tirar a foto, tá? Ó! Fica louca, meu! Ué! O que é isso? Ficou legal? Vamos rir! Vamos rir! Ficou ridícula, moça! Deixa isso com uma voca louca! Senta! Eu tô mostrando a tatuagem! Que isso! Meu namorado tá esperando, moça! Boa tarde, casal! Tudo bem? Posso falar rapidinho com vocês? Sabe o que que é? Eu acabei de fazer uma tatuagem nova e o meu namorado tá super ansioso pra ver! Ele não pode esperar eu chegar em casa! Será que você não tira uma foto da minha tatuagem pra mim? Pode ser? Onde é que é tatuagem? Então, aí vocês me dão a opinião de vocês também, que pra mim é importante, sabe? O penão das pessoas ficou legal! Ó! O que que vocês acharam? Horrível! Horrível! Pouca vergonha! O que que é isso? Pouca vergonha! Ué, mas... Não, não, não! Que isso, moça! Tira a foto aqui pra mim, então! Não, não, não! Eu não quero essas coisas! Você achou feio, moço? Pouca vergonha! Credo! Pouca vergonha! Pouca vergonha! Ah, que escândalo! Pra que é isso? O João Kleber tá um calor danado e nós precisamos nos hidratar! A mulher que enroda aí que cê vai ver! Olha a água aí! Olha a água aí! Olha a água aí! Olha a água! Olha a água! Olha a água aí, hein! Dois reais, hein! Olha a água, olha! Hã? Mas eu tô gritando o que aqui? Tô gritando olha a água! Hã? Você quer tomar água? Eu não tenho bola de cristal, né? Como é que eu vou saber? Não, mas você quer o quê? Tomar água? Água. Ah, você não avisa? Você não avisa? Olha a água, ei! Olha a água, ei! Quem é que vai ganhar um jeans da Howard? Eu quero ver! Olha aí, vamos rir, vamos rir! Olha a água! Olha a água, olha a água, olha a água! Olha a água! Olha a água, pô! Opa, André, senhor! Tô falando, olha a água! Eu quero a água, pô! Mas você quer o quê? Pra tomar água? Não, mas você não fala, eu vou saber, eu tenho bola de cristal, mano! E aí? Água aí, ó! Água aí, água aí, ó! Olha a água aí, ei! Dois reais, ei! Dois reais, olha a água, olha! Olha a água aí, ei! Olha a água, olha a água, olha a água, ei! É dois reais! Olha a água, olha a água, olha a água! Tá, o que que eu tô falando? Olha a água! Não, mas cadê a água? Você quer a água pra cá? Você quer tomar a água? Se você não fala, eu vou saber, mano! Água aqui, ó! Água aqui, ó! Água aqui, ó! É pegadinha! Pega a laje! Fala, João, beleza? Você sabe que a Cris pegou e agora eu vou vender uns dog aqui, completinho, no capricho! Vai um aí! Tem um aqui bom, ó! Sabor confusão! Ó daí! Boa tarde! Fala, patroa! Boa tarde! Tudo bom? Tá cinco, completo! No capricho! Eu quero uma sem ketchup! Tá bom! Você pode me acertar? Tá cinco reais? Sim, já me adianta! Ah! Perfeito! Vou fazer aqui pra você rapidinho, tá? Tá bom! Aqui, ó! Você pediu sem ketchup! Sem ketchup! Ah! É esse! Não, o senhor tá ficando louco! Salsicha eu não peguei não! Não vou comer! Não vou! Por quê? Como que você vai vender o cachorro quente? O senhor me morde o cachorro quente? Tá quentinho! Não! Não! Não vou comer! Eu quero meu dinheiro de volta! Eu vou comer em outro lugar! Para de ser escandalosa aqui na minha barraca! Não quero saber! Ó! Você quer o dinheiro? Eu vou te dar esse dinheiro! Vai, 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 vai! Compa um quilo de salsicha pra você! Obrigada! Porque a salsicha eu tava até inteira! Ah! Pra lá, doida! Fala aí, patrão! Beleza? Que isso! Cinco conto completo! Eu vou descer sem mostarda! Cinco, né? Cinco! Tô com dinheiro trocado aqui! Ah, maravilha! Você vai beber alguma coisa? Não, não! Só o cachorro quente! Senta aí! Fica à vontade que eu vou fazer pra você! Tá bom? Beleza! Ah, é corrido, né? Sem o que mesmo? Sem mostarda! Mostarda! Ai, será que eu coloquei? Espera aí! Que isso? É esse! Você me chamou? Eu não quero isso aqui não! Você mordeu o bagulho, velho! Eu só pra ver se tava sem mostarda! Você tá tirando comigo! Come aí, fica de boa! Para de... Vai de reclamar, doida! Os pombo pegou tudo! Não, não quero comer esse bagulho! Ah, então vai embora! Não, o dinheiro não é bom não! Não, o dinheiro não é bom não! O dinheiro não é bom! Dá aqui o dinheiro, doido! Você tá mentindo! Eu só vou de um pedacinho, doida! Já passa fome! É eu, hein, doido! Sai fora! Fala aí, beleza? Vai hoje? Um refri, por favor? Um refri? Vai querer um dog também? Por favor! Completo? Completo! Sem... Só sem mostarda e ervilha! Fechou! Espera aí que eu vou fazer pra você, tá bom? Rapidinho! Tá com muita pressa? Mais ou menos! Olha lá! Agora, olha, olha! Aqui, ó! Você pediu sem o que mesmo? Sem mostarda e ervilha! Most... Pronto, deixa eu ver! Tá certo! É isso aqui! Toma! Como assim? Que isso? O dinheiro! Você falou que eu vou te pagar! Você mordeu! O que eu mordei? Eu mordei pra ver se tava certo! O que você pediu, doido! Mas você vai me morder! Eu vou me... Eu esqueci! Toma! Não, me paga! Não, eu vou pagar não! Não, eu não vou fazer outro! Porque se eu gastar outra salsicha, vem a comer água! Tá bom não! Então eu vou em outro lugar! Quem vai pra outro lugar, caloteiro? Você vai me pagar aqui, ô, caloteiro? Fala, João Kleber! Olha o Toninho, maluco! Beleza! É nóis que tá! Sim! As aulas voltaram! E eu também voltei! E eu também voltei, pra aprontar! Vocês vão ver! O que esse maluco vai fazer! O que esse maluco vai fazer! O que esse maluco vai fazer! Tá sensacional! Pegadinha inédita no João Kleber! Show desse domingo! Vai tirar o colher pra mim do RG também, tá bom? Esse aqui é o que? A colorida? Colorida! Colorida tá dois reais! Dois! E é pra... Aê! Calorzão aí fora, hein? Quente! Fortinho você, hein? Carraga o quê? Coco? Capoeira! Hã? Beijo de capoeira! Colorida que você quer? Colorida! Verdinha, né? Ah, tá! Que negócio é isso aí? Que p*** é isso aí, malandro? Dá pra terminar? Não é colorida que você quer? Colorida? Ô! É que pediu o RG pra você tirar colorida, você tira pra pintar, mano? Não, querido! Aqui, eu tô pintando ela pra ficar! Ô! Não, querido! Eu que sou! Dá licença, malandro! Qual é que é? Ô! Que isso, irmão! Não, não! Beleza! Pega o seu dinheiro aí, mano! Vou ver, mano! Calma! Pega aí! Deixa eu te pegar! Toma o dinheiro! Bom dia, tudo bem? Bom dia, simpatia! Tudo bom? Tudo jóia! Me dê uma cópia, por gentileza, simples! Preto e branco? Que isso! A primeira! Acho que eu vou ter que fazer a folha do meu primeiro! Tô apressada! É sério isso! O quê? Que isso! Eu preciso da cópia ali na máquina! Você não esperou eu terminar? Para com isso! Ó, ó! Não tem alguém aqui da loja? É só eu! Eu que tô te atendendo! Não, não! Alguém responsável, né? Porque você não tá me atendendo! Você tá tirando com a minha cara! Não tô tirando, amor! Isso aqui é uma nova técnica pra gente ganhar um dinheirinho! Isso é técnica de... Desculpa! Mas imbecil! Porque, pô! Depois eu falo com você! Tá bom! Valeu! Obrigado! Tudo bem, barba? Joia? Beleza! O que vai aqui? Bom dia! Vou botar uma Xerox aí, por favor! 50 centavos! 50? Fechou! Não! Tá bom! Rafael Rodrigues, né? Rafa... 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 Você é enjoado, hein? Rafael com PH! PH! Mas e... Como é que é esse negócio aí, cartão? Tô fazendo a Xerox! Tô fazendo a Xerox! Hã? Tô fazendo a Xerox! Tô fazendo pra você! Tá copiando o currículo, você é louco? Explicar o negócio! Aqui é o seguinte, é uma técnica nova! Se você tá desempregado, você quer ganhar dinheiro? O esquema é esse! O bagulho ia ficar direitinho! Pra fazer essa porcaria eu mesmo faço, né? Então se vira! Vai discutir lá no caixa! Responsável! Eu sou o gerente! Gerente por quê, mano? Eu sou o gerente daqui! Então você tá ficando louco sem gerente? Eu sou gerente! Sim, senhor! Como é que é? Trouxa foi você que deu os conhecimentos! Vai procurar seus direitos! Esse currículo todo errado aí! Oi, João Kleber! Tudo bem? Oi, João! João, hoje eu trouxe a Paloma pra fazer um treino comigo! Vamos ver se ela aguenta? João, vim preparada! Bota aí! Oi, boa tarde! Tudo bem? Desculpa atrapalhar o seu treino! Será que você pode me ajudar? Posso! A minha amiga tá precisando de um homem assim como você! é forte pra um treino novo! Será que você pode ajudar ela? Será? Pode! Vamos lá comigo? Você vai gostar, viu? Ó, o treino tá daquele jeito! É! Vamos lá? Ó, você é todo fortinho! Vai gostar do treino da minha amiga, hein? Amiga, esse aqui você vai gostar, hein? E aí, tudo bem? Beleza! E aí, gordinha? Ah, pegadinha e neta bem bolada! Olha aí o pessoal do São Paulo! O Junior Tavares e toda a equipe de jogadores de São Paulo assistindo as melhores pegadinhas do moço! Vamos rir! Todo mundo rindo aí! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Desculpa atrapalhar aí, tá? Será que você pode me ajudar? Até que enfim encontrei um homem que eu precisava forte pra ajudar uma amiga minha no treino! Tá, tudo bem? Será que você topa ajudar ela? Eu tô! Você vai gostar do treino, viu? Vamos lá? Ó, o treino é de arrepiar, viu? Você vai amar! Você vai gostar do treino da minha amiga, viu? O treino dela é bom demais! Amiga, vamos lá! Arrebenta! Vai! 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 Você aguenta porrada? Será que você aguenta porrada? Porrada? Segura ele aí, Capim! Vai! 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 Oi, boa tarde! Tudo bem? Desculpa te atrapalhar aí! Qual o seu nome? Meu nome é Christian! Christian, sou a Gabriela! Prazer! Christian, tem uma amiga que tá precisando de um homem assim pra poder ajudar ela no treino! Tô vendo que você é um pouquinho magrinho... Eu acho que isso aguenta! Eu sou magrinho, mas tô com vontade! Ah, então vou ensinar você a treinar! Vamos lá? Você pode me ajudar? Eu acho que você aguenta, hein? Agora você vai conhecer um treino de verdade! Vamos lá! Minha amiga tá bem ali, viu? Paloma, isso aqui, ó... É, tudo bem? O que você gosta? Vai, amigo! Vai lá, amigo! Ajuda! Fica aí, amigo! Vai, Paloma! Vai, amigo! Vai, amigo! Chega aí! Chega aí! Não aguenta esse seu filho de mulher! Chega aí! E aí, João Cléber! Beleza, meu irmão? Vamos aqui o que eu quero! João, eu agora tô no ramo de oficina mecânica! Isso dá um trabalho, rapaz! Tô com a coluna estragada, bicho! Não tô aguentando mais! Ele é doido! Mas, em compensação, eu tenho uma equipe que é daqui, ó! Olha o que o Marquinho aprontar! Tá sensacional! Vamos rir no João Cléber no show desse domingo! Opa! Opa! Oi, meu irmão! Boa tarde, amigo! Boa tarde! Beleza aí? Quem te manda? Eu tava viajando aqui no final de semana e eu tô no tempo porque o carro tá com barulho aqui na rosa da frente, tí! Mas é... Só um lado só? Eu acho que sim! É, mas vamos ver tudo então aí, né? Só que eu não vou poder te atender que tô indo por medo, tô com o ruim da coluna aqui! Isso, tem que cuidar disso aí! Chama o pessoal pra ajudar aí, tá? Menina! Chega aí! Chega aí! Esse aqui, o filho, tá muito bem. Ai, 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 que desculpa! É, bem bolada, bem bolada. Vem! Oi, amiga! Eu acho que... Eu acho que é por aqui, senhor! Eu acho que é por aqui, senhor. Eu acho que é por aqui! Eu acho que é por aqui, meu amigo! Eu acho que é por aqui! Eu acho que é a chave... Eu acho que é a chave... Eu acho que é a chave 3, amigo. Que chave está aqui, por favor! Ai, eu vou olhar um carro, mas não vai passar um carro! Calma, amor. Não, não, eu acho que é a chave 3. Chave 3! Você pega pra mim, como você? Meu amigo, você tem que ir mostrando essa, a gente não sabe só de falar o barulho. Volta pra onde é que é. Calma, deixa eu mostrar pra ela. Será que é calota ou chacinho? Que calota? Isso aí é roda, que calota. Que isso! Ah, você tá bem aqui? Não? É isso que você não vai passar. Menina, o beijinho, o beijinho de brinde da oficina. O beijinho de brinde nele aí, pronta aí. Você vai tomar um papel hoje? Você vai tomar um papel hoje pra gente? Nossa! Boa tarde. Boa tarde. Beleza aí, amigo? Vou ter um prego aqui, ó. Tá baixo mesmo, hein? Precisa fazer um serviço em um galo. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Normalmente sou eu que troco, né? Mas eu tô com um programa na coluna aqui. Vou chamar o pessoal pra ajudar aí, tá? Por favor, obrigado. Olha lá, olha agora, olha agora. E aí, chefinho? Tá com um prego aqui, né? Tá com um prego aqui, né? Tudo bem? Esse é fácil. Nossa! Bem embaixo o prego. Bem embaixo. Bem embaixo. Tá comendo o amortecedor, tá bom, né? Deixa eu te falar. Você pega lá, acho que a chave... Chave de roda, deve ser. É. É. Meu amigo, mostra esse... Você sabe onde é o prego aí, que ela não tá conseguindo ver aí. Não, deixa ele mostrar. É pra mostrar o prego. Vê lá, Paula. Vê onde é que é. Ele tá mostrando aí. Nossa, não é ele que era aqui, né? Gente... Ele já veio aqui. Ah, tá bom, Paula. É ele mesmo que não sai daqui. É ele, né? A gente vai daqui. Dessa vez o amortecedor tá bom. Dá pra falar aqui. É. Ó. Hoje ele fez a barba. Hoje ele fez a barba. Hoje ele fez a barba. Ai, gente. Ai, gente. Agora é a porta. Agora é a porta. Vê a porta aí, vê a porta. E aí, João, tudo bem? E aí, dona Priscila? Você tá doida? Hã? Ah, agora enxerguei. Roda aí. Cês não ouviu que essa doida vai aprontar. Pegadinha inédita no jogo claveiro no chão desse domingo. Falar com vocês um minutinho. Rapidinho. Então, eu estou representando um grupo de oftalmologia aqui da região. A gente tá pegando as pessoas, assim, que não fizeram o exame de vista. Estão fazendo o exame de vista. Tá gratuito. Cês já fez alguma vez? Exame de vista? Deu pra perceber que eu vi de longe lá, que já vi que cê não enxerga bem só pra escolher a pessoa que tá do seu lado, né? Por que cê tá falando isso? Que ele escolheu a pessoa errada? Cê tá parando o marido dos outros pra ficar falando que ele não enxerga? Cê tá querendo escolher o quê? Ué, pra avenir a saúde dele, cê vai querer fazer o exame? Vai fazer? É de graça. É de graça. Não, não vai fazer. Vai fazer, né? Porque aí, se o senhor ficar bem na vista, o senhor vai dar um fora nela, né? Mas você vai fazer pra trocar de mulher? Então é isso? Você quer fazer exame pra trocar de mulher? Não, não é pra trocar de mulher. É saúde, saúde. É? Às vezes trocar de mulher vai fazer até melhor pro senhor, viu? Porque essa daí é muito... Que isso? Para com isso. Que horror. Cê tá precisando de um cardiologista, minha filha. Vai ter um treco, isso sim. Boa tarde, casal. Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Eu represento um grupo de oftalmologia aqui da região e nós estamos fazendo exame gratuito nas pessoas. Aham. Você já fez alguma vez exame de vista? Não. Não? Então, é que realmente tá pra perceber que você nunca fez. Porque só pra você ter escolhido essa mulher aí que tá do seu lado, pelo amor de Deus, tá precisando urgente de um exame. Você não enxergou que ela já... Além de ser feia, ela nem fez a unha ainda. Vamos fazer esse exame? Você não deve enxergar direito, não é verdade? O que você tá vendo demais em mim? Mô, você enxergou que ela tá com o cabelo roxo? Onde que se anda com o cabelo roxo na rua? Você não sabe platinar o seu cabelo. Para de... Vamos fazer esse exame? Você não tá falando nada. Eu tô falando aí, ó. Falando o quê? Que ela tá ficando louca, velho. Que exame? Diga se é que ele precisa fazer e que você também precisa? Ué, ele precisa. Ó, meu óculos aqui, ó. Nossa, precisa de um óculos e fundo de garrafa ainda. Fundo de garrafa. Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? João, dá uma ligada na nave que eu tô hoje, velho. Quer dar um rolezinho comigo? Chega aí. Eu não sei onde é a embreagem, que eu tô meio perdido. Vamos ver o que vai dar isso aí. Dá um tranca aí, pessoal. Olá, boa tarde, tudo bem? Você é a? Mirela. Mirela, prazer, Neto. Alvo, prazer. Tudo bem? E aí? Vieram a saltar? Sim. Já estão animadas? Sim. Um pouco de medo, né? Não, fica tranquilo. É muito seguro. Vamos lá pra dentro? Vocês vão ter uma aula primeiro, tudo certinho, pra depois fazer o salto. Beleza? Pode ir na frente. Pela porta ali. Vai dar tudo certo, gente. É a melhor escola de salto da região. Bom salto pra vocês. Vai lá. Choque. Vai! Vai! E aí? Pronto pro salto? Pronto. Esperar que o mancúcio vai primeiro, tá? O que foi? O que foi? O que foi? Mane! Mane! Vamos pro Cone! Não, 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 não! Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Abre, não. Abre, não. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Peraí, fica aí! Que foi? Que foi? Condição de emergência no avião! Condição de emergência! Mão atrás da cabeça! Vamos! Vai! Vai! Para! Leita no chão, leita no chão! Leita, leita! Leita, 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 calma! Vem, vamos lá pra ver! O que foi, irmão? O que aconteceu, cara? Conta pra gente o que aconteceu! Preparado pro saldo? Bom saldo pra você! Vamos lá pra você! Vai lá! Vem aí, vamos? Não! Não! Não quer? Não quer sair? Não! Pane? Pane velho? Estamos com o pane do avião! Posição de emergência! Vamos lá! Posição de emergência! Boa na cabeça! Vamos lá! Posição de emergência! Vamos lá! Vamos lá! Sensacional! Bem bolada! Oi, João! Tudo bem? Fala, dona Monique! Tá um calor, né? Mas também, nada com um banho pra refrescar! Acompanha aí que eu vou aprontar! Moço, moço! Vamos dar ajudinha, por favor? Begadinha inédita no João Kleber Show desse domingo! Ai, é que eu tô sozinha! Não é estranha, não, eu te falar isso, tá? Porque meu marido foi viajar... Sabe como que é, né? Fica carente, né? E eu precisava botar meu banho no Moniquinho! Você pode me ajudar? Moniquinho? E quem que é Moniquinho? Ai, cada um apelida de um jeito! Eu apelidei de Moniquinha! Ah, é? Mas ele não vai chegar? Esse domingo você vai rir muito no João Kleber Show! Vamos rir, vamos rir! É rapidinho? Não é coisa simples! Vem cá! Pode entrar! Mas não vai chegar ninguém mesmo? Não! Ih, ele foi viajar! Vai dar banho na Moniquinha, né? Vamos rir, vamos rir! Pode ficar aqui, ó! A gente vai entrar? Não, entrar? A Moniquinha! Vem! Ai, aqui, ó! Ai, tá imunda, né? Deixa eu entrar? Tá aqui, ó! Tá tudo sujo! Tem a mangueira ali, chuveiro... Ah, você tá de brincadeira comigo, né? De brincadeira o quê? Ué, você falou que era a Moniquinha, achei que era outra coisa! Ai, tá até fedido, ó! Ah, meu... Dá banho nela! Vai! Vai, moço! Olha agora! Olha agora! Ei, moço! Moço! Ai, você mesmo! Pode dar uma ajudinha pra mim? Tudo bem? Ai, tá... Tá com pressa? Não, pode falar! Mas eu queria ver se você pode me ajudar! Precisa dar banho na Moniquinha! Moniquinha? É! Você quer Moniquinha? Moniquinha? Ai, tem gente que apelida de vários jeitos, né? Eu resolvi apelidar de Moniquinha! Não vou fazer nada! Então, não vou fazer nada aqui dentro! Rapidinho! Ai, que bom, viu, moço! Você vai me ajudar tanto! Tão ruim ficar aqui sozinha! E até ela chegar na viagem, ó! Moniquinha! Ó, senta aqui, ó! Ai, deixa eu mostrar a Moniquinha! Essa é a Moniquinha? Aqui, ó! Tá toda suja! Nesse pódio! Ela fica molhada! Olha isso! Ai, horrível, né? Tá aí, ó! Mangueira, champuzinho, dá banho! Que Moniquinha que você pensou? Você falou a Moniquinha! Moniquinha! Aqui, ó! Meu cachorrinha! É um cachorro, meu! Banho, você! Banho, você! Oi, João! Tudo bem? João, você não sabe que uma agulha e um botão é capaz de causar! Viu? Dá uma olhadinha aí! Nossa, povo estressado! E pior que eu também não consigo colocar isso aqui! Isso que eu vou... Não é possível! Olha lá! Agora! Olha agora! Casal, tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Na verdade, eu tô atrasada pra uma entrevista de emprego e eu perdi um botão, ó! Um botão caiu e eu tô tão nervosa por causa do atraso porque caiu o botão! Eu não consigo! Eu tô tremendo! Não consigo colocar! Vocês me ajudariam? Por favor! Sabe costurar? Sabe? Ai, que legal! Você sabe costurar? Olha! Até com o dedo quebrado vai costurar pra mim! Pra mim ele não costura! É! Vem cá, vem cá, vem cá! Aí, ó! Olha que palhaçada é essa! Aqui pra ele costurar! Você não tem problema na sua cara, não? Ô! Ô! Tira bom de mim! Você tá doida! Deixa isso daqui! Me dá isso daqui! Só! Ai, ai, você me espetou! Meu botão! Nossa, espetou meu dedo! Eu, hein! Não é possível! Casal, casal! Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Sabe o que que é? Tem uma entrevista de emprego e tu, ó! Atrasadérrima e justo agora me cai o botão, ó! Vocês podiam me ajudar? Sabe costurar? Segura aqui pra mim! Não dá aqui que eu costuro! Segura pra mim, por favor! Costura aqui pra mim, por favor! Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não! 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 Eu tô atrasada, minha filha! Ai! Eu vou dar na sua cara! Me dá meu botão! Me dá meu botão! Ô, moço! Eu tô atrasada, moço! Dá meu botão aqui! Eu vou dar na sua cara! Tira a mão dele! Que louca! Boa tarde! Eu preciso de uma ajuda! Por favor! Eu tô atrasadérrima! Eu tô em cima da hora! Eu tô atrasada! Em cima da hora pra uma entrevista de emprego que eu tenho aqui em cima! Só que caiu o botão! E aí eu preciso colocar esse botão, entendeu? Você sabe costurar? Não! Mas ela sabe! Ela sabe? Então segura você aí o botão, por favor! Meu Deus! Que pouca vergonha é essa? Aqui o botão! É onde caiu o botão! Calma, Tamila! Calma! 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 Só um botãozinho! Eita! Eu vou costurar sozinha esse botão! Fala, João! Tudo bem? Fala, Dona Paloma! João, você sabe que eu já fingi tudo nessa vida, né? Diga, minha filha! Mais de fruta, eu não entendo nada! Roda aí! Eu estou completamente sem noção! Olá! Vocês não têm noção do que ela vai fazer! Eu precisava tanto dar uma opinião assim do casal! Será que vocês podiam me ajudar? Não, eu não sei! Vocês podiam dar uma olhadinha nos meus melões? Os melões? Que melão? Meus melões, assim, para saber se está maduro, se está grande, se está no ponto certo! Não, é rapidinho! Eu acho que ele tem cara que entende! Vai, você tem cara que entende de melões! Queria mostrar o melão para o meu marido? Você está louca? Eu vou mostrar para você! Você vai ver! Espera aí! Vou mostrar para você! Aqui, meu amor! Não falei para você que meus melão? Aqui, não é grande! Aqui, ó! Está docinho, inclusive! Vem experimentar! Dá uma licencinha, casal! Desculpa atrapalhar vocês! Acho que vocês estão com uma cara depressa, assim! Será que eu podia pedir uma opinião de vocês? Se não demorar muito, pode ser! É que eu tenho um encontro e estou super insegura, assim! É a minha primeira vez, sabe? Será que eu podia mostrar meus melões para ele, assim? Para ele dar uma opinião? Não, eu vou mostrar meus melões! Rapidinho! Já está muito satisfeito! Não! Eu sei que ele está satisfeito com o seu! Eu acho que ele já deve estar enjoado! Mas só dá uma olhadinha para ver se está grande, se está pequeno! Essas coisas assim! Não! Jamais! Então mostra para você, pode ser? Lógico que não! Você tem cara que gosta de melãozão, assim! Eu vou mostrar para vocês! Vocês vão ver, ó! Aí, ó! O que você achou? Grande? Ah, ele gostou, né? Você gosta, né? De melões! Vem fazer uma salada de fruta aqui, meu amor! Fala, João Kleber! Pelê! Se tem um negócio que eu fico irritado, vai ficar sem rede social! Roda aí que você vai ver o chicote estralar! Ah, moleque doido! É nóis que tá! Opa! 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 Você sai! Oi! Tá dando uma navegada aí? É! Esse problema é muito mesmo! Ah, é, né? Então, a barata é o seguinte... Vou pedir na moral pra você, certo? Seguinte, eu tô sem internet aqui, tô com o B.O.zinho marcado aí na rua de trás aí... Eu não sei nem se a mina já foi embora, certo? Rotei o bagulho aí pra mim, hein? Só pra me trocar uma ideia! Tinha internet? Rotear e trocar, mas não tem como! Não! Não tem como não, mano? Você não tem internet aí no bagulho? Tem, mas é pro meu uso! Então, é o seguinte, você não vai rotear, então sai vazado aí! Não, sai você vazado daqui, cara! Vazado! Rotei o bagulho aí, mano! Sai fora! Sai andando! Eu ainda vim querer rotear o bagulho aí! Não, mano, é só rotear pra eu entrar aqui no bagulho! Eu não vou rotear o bagulho, mano! Eu já falei pra você que eu não vou rotear o bagulho! Firmeza! Você vai ficar por aqui, né? Você vai ficar por aqui, né? Por quê? Então, só pra você ver! Você não vai rotear o bagulho? Não, não vou rotear já era, tio! Olha, já vai... Vou falar de novo pra você, não! Eu não vou pegar esse... Eu vou ter que levantar, tio! Não é levantar, mano! Tô falando... Calma aí, mano! Calma aí, mano! Beleza! Beleza! Você trocou a ideia aí? Calma aí, calma um pouquinho! E aí, beleza? Você trocou a ideia aí? Falando com quem? O Papa! Você quer saber? Não, calma! Não, calma, irmão! Não vou fazer nada não, beleza? Falando é o seguinte, mano! Eu tô com uma emergência! Tem o moral de rotear a sua internet pra mim, mano? É rapidão! Mas pra que seria? Marquei! Quando eu vi que você tá até sozinho, se de repente a amiga da menina estiver junto, eu te levo! Tô com uma menina aí no esquema marcado, aí eu quero que você roteie pra mim, rapidão! É a mulher, mano? Passa, eu só quero que você roteie rapidinho, só pra mim saber onde que ele tá! Não, não, não! Por que não dá? Porque não dá, mano! Se fosse pra alguém da família, eu até entendo, mas pra procurar mulher... Pô, mas você é todo nervosinho, mano! Pô, tira a mão da minha cara! Ah, mano! Eu tô falando com você na boa! Firmeza, mano! Desculpa aí, então, mano! Ah, só vacinar, mano! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! É pegadinho! Pera aí! Pera aí, deixa eu falar com você, querida! Pera aí, mano! É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha! E aí, João, beleza? Se tem uma mulher glamurosa, sou eu, né? Eu tenho brilho próprio! Não entendeu, não? Roda aí que você vai entender o que eu tô falando! Roda aí! Esse procedimento que eu tô fazendo em você é um curso que eu fiz nas Arábias. É um procedimento que eu trouxe pro Brasil. Eu sou a pioneira aqui nesse tratamento. Meu cabelo vai ficar bom, né? Nossa, vai ficar glamuroso! Um brilho intenso, minha filha! Então fecha os olhos, querida! Relaxa pra você ficar glamuroso! Cheia de brilho! Vai brilhar! Vai brilhar! Brilhar muito, tá? Nossa, agora sim! Agora... Arranjou, filho! Vou deixar esse estupete que fica Elvis Presley, né? Pode abrir o olho, filha? Eu já terminei, tá? Pronto! Pode pegar a bolsinha aqui, ó! Você tá de brincadeira, né? Olha o tanto brilho! Olha a canha, tá na cadeira! Olha o chão como tá cheio de brilho! O seu cabelo tá de brincadeira comigo! Olha lá! Vem cá, meu! Volta aqui, filha! Ó! Deixa eu falar, mamãe! Você não pode ir em qualquer lugar fazer tratamento em cabelo! Tem que vir aqui comigo! Porque eu sou especialista em brilho! Você vai brilhar pro resto da vida! Tá isso! Vai brilhar o brilho total que eu vou te deixar, tá? Eu vou começar o brilho agora total pra você! Fica com o olhinho fechado, tá? Vou falar, viu? Mas olhando você, é outra pessoa! Totalmente... Nossa! Totalmente linda! Brilhosa! Bramurosa! Pronto, filha! O que é essa? Não, não, não! Você tá bem? Se não, olha que você tá batendo bem na cabeça! Não! Olha o que você fez comigo! É brilho, filha! O que é isso aqui é brilho? Ai, filha! Dá licença, filha! Nem com brilho dá jeito! Vai, vai! Só me que tá te atrapalhando minha beleza! Vai! Ai, Jesus! O que, filha? Ai, eu só recomendo esse lugar pra você! Não, eu não quero que você venha mais mesmo, não! Sai, trupupu! Oi, João, tudo bem? Ah, não, não! João, é você mesmo? A senhora voltou, diga lá! Peraí! Ah, é você mesmo! Dá uma olhadinha aí que eu vou aprontar! Essa pegadinha é sensacional! Vamos rir pegadinha inédita no Show Club Show desse domingo! Caramba! Gostei de você! Tudo bem? Prazer! Priscila! Você tá? Carlos, posso sentar aqui de soladinha? É? Você é comprometida? Sou! Casado! Casado? Não! Tem um rolinho aí! Ah, mas eu não tenho sino não, sabe? Não! Ah, você não quer marcar meu número não aí pra gente conversar? Pode ser! Pode? Marca aí então! Aí! Pode falar? Pode falar! É nove... Um... Oito... Cinco... Sete... Dois... Vinte... Sete... Peraí! Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui! Nossa! Ah, não! Desculpa, amiga! Me confundi! Achei que você era mais bonito! Você é muito feio! Muito cabeçudo! Muito textudo! Não gosto de homem textudo, não! Testa muito grande! Sai fora! Ainda bem que eu não passei meu número! Eu, hein? Nossa! Olá! Tudo bem? Prazer, Priscila! O Matheus! O Matheus! Nossa, que nome lindo! Ah, obrigado! Você também! Gostei de você! Eu também! Achei um filézinho! É? Vou sair agora! Você não quer marcar meu número? Claro! Você me liga depois! O que você vai fazer no final de semana? Não sei ainda! Me chama e a gente combina alguma coisa! O que você acha? Maravilha! Vai! 9... 7... 2... 5... 3... 6... 5... 8... Peraí! Deixa eu ver se tá... Ó, viu? Ai... Não, 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 amiga! Amigo, você é muito feio! Não, desculpa! Eu me enganei! Achei que você era mais musculosinho! Musculoso, não! Mas eu aguento! Ah, não! Aguento o quê, meu filho? Amigo, se beleza fosse identidade, você tinha que tirar a segunda via, viu? Você é muito feio! Credo! Nossa! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer! Marco! Marco! Tá com pressa, Marco? Tô com um pouco de pressa, mas tem uma mulher que nem você! Ah, eu tava sentada aqui, eu vi você vindo lá de longe, lá de trás! Ah, no horário de almoço! É ele mesmo que eu vou chamar! E aí? Vi que você tava com um pouquinho de pressa, eu não quero te atrapalhar! Faz assim, então! Marca meu número! Tá bom! Aí você me liga, a gente combina alguma coisa no fim de semana, o que você acha? Acho bom! Acho ótimo! Já tem algum compromisso? Ah, mas eu desmarco! Ah, não acredito! Aí sim! Aí eu senti a firmeza! Vamos lá! Nove! Nove! Oito, três! Sete e meia! Sete e meia! Vinte e cinco! Vinte e cinco! Três! Três! Peraí, peraí, peraí! Três! 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 Você quis dar óculos? Não, amigo, não vou passar meu número mais pra você não! Desculpa, que você é muito feio! Nossa! Tem gente que passou duas, três vezes na fila da feiura, né? Você passou umas mil! Quero não! Obrigado! Fala, João Kleber! Vem lá, veio o Toninho de novo! Hoje quem tá no veneno sou eu! Roda aí que você vai ver o chicote estralar! O que foi? O que foi? Essa pegadinha é tão bem borrada! Olha o que ele vai aprontar! Uma informação? Claro! Que você tá aí comprando, o que acontece? Tem uma sintonia! Meu cachorro, né? Certo! Tudo que eu faço, ele sente! Você é doido? Não! Olha! Olha! Com certeza, ele já tá lá rodando no portão, né? Sim! Tem a teca dela no cio, com certeza, lá perto de casa! Sim! Sentindo mesmo, ó! Tá beleza! Aí! Referente a ração, você me indica alguma coisa com uma boa vitamina? Qual que é? No cio mesmo, hein? Não! Com me toca! Com me toca! Com me toca! Com me toca! Ah! Tá louco, velho! Tá louco! Tá louco, velho! Não, velho! Não, velho, o que é isso? Tá louco, velho! Opa, desculpa, atrapalhar! Fazendo uma comprinha também? É, fazendo umas compras. Deixa eu te falar, bicho! Júlia, é o seguinte... Eu tô em sintonia ligada com o meu cachorro, tipo, tudo que eu faço, ele sente. Certo. Ó, tá com o cu. Não, preciso explicar. Apareceu uma cachorra no cio, por exemplo, e tem lá no portão de casa, ó. Tá de fora, mano. Tem algum problema, mano? De boa, desculpa aí. Tem algum problema, só pode, né? Mano. Comendo osso, mano. Comendo osso de cachorro. É louco. Com certeza que tem cachorro no cio lá. Ai, vim pra cima. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Cê é louco, mano. Cê é louco. É pegadinha o cio. É pegadinha o cio. Cê é louco. É a produção. Peraí, delícia. Que rapaziada. É pegadinha, querido. Que pegadinha, cê é louco. Acaba escondida lá no corredor. É o cachorro, rapaz. É a produção. Vou só nos outros, irmão. Beleza? Deixa eu te dar uma ideia aqui, rapidão. Desculpa, deixa eu atrapalhar. Fala aí. Meu cachorro... É, uma gêmea. Tudo que eu faço, ele sente lá. Aí, ó. Por exemplo, tá com pulga. Essa é ela. Entendeu? Se eu pensar que sou louco. Será que isso aqui é bom? Não vai te fazer mal, mano. Não vai te fazer mal, mano. A cadela lá no portão. O bicho tá lá no portão. Ele tá no cio. Ele adora a cadelinha no cio, ó. Com certeza, mano. Com certeza. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá lá no cio. Vem cá. Tá me estranhando? Pera aí, Felipe. Você é louco? Tá me estranhando? Vem fora, mano. Eu acho que eu faço peço. Eu acho que eu faço peço. Eu acho que eu faço peço. Eaaaah! Ah! Não, porra! Alguém aí? Não! Alguém aí, mano. Alguém aí, mano? Oi, João. Tudo bem? Fala, dona mônica. Não acredito que eu perdi isso. Espera aí, João. Já falo com você. Tem que procurar um negócio aqui. Vocês vão ver? Essa doida, ela fez o seguinte. Deixa eu parar isso. Vocês vão rir muito. Olha o que ela vai aprontar. Casal, casal. Isso é uma coisinha por aí. Vamos lá. Vamos rir. O que seria? É que não dá pra comentar, né? Mas... O que eu fiz? Ai. Nossa. Você tá louca? Você tá louca? Você tá vendo que eu tô com o meu namorado aqui? O quê? Só vou colocar a calcinha, moça. Não, você tá louca. Deixa eu tô sem calcinha. Deixa eu colocar. Eu perdi ela ontem aqui. Nossa. Você tá louca? Não, sai fora. Moça, é melhor arrumar do que ficar sem calcinha, né? Olha, ele tá olhando. Fecha o olho dele pra ele não olhar, moça. Você tá louca, moça? Você quer dar alguma coisa pra você? Ai, ontem eu tava aqui, só que eu não sei a gente que caiu um negócio meu, importante. Ah, eu acho que eu... Ai, tá. Que sorte. Nossa. Olha lá. Agora, olha agora. Nossa, ainda bem que eu achei. Você tá maluca? Você tá maluca de trocar aqui? Você tá maluca? Você tá maluca? Sai. Para, moça. Você tá olhando? Você tá me segurando por quê? Tá me segurando por quê? Você tá maluca? O que que tem, maluca? O quê? Minha calcinha, ó. Agora eu já tô arrumadinha aqui. Para de ser doida. Casal. Desculpa. Você tem um negocinho por aqui? Alguma coisa diferente? Ai. Tá. Acho que foi para... Nossa. Ainda bem, né? Porque ia sair sem calcinha. Nossa. Nossa. Mas colocar, Nina? Eu saí sem calcinha. Não tem vergonha na cara? O dor? Nossa. Pior é sair sem calcinha, né, moça? Ai. Nossa. Ainda bem. Tava aliviada. O quê? Não. Eu tava sem, mas eu vim colocar, né? Ai. Tirei ontem. Tava desconfortável. Relaxa. Fala, João. Beleza? Fala. Aqui na minha clínica a mulherada fica igualzinha às atriz de Hollywood. Não acredita, não? Roda aí que eu vou mostrar. Roda aí. Oi. Boa tarde. Oi, nossa. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Eu vi lá fora preenchimento labial. Aí eu queria saber como funciona. 40 reais eu faço o preenchimento labial. Posso encaixar você agora, se você quiser. Ótimo. Se você quiser. Ah, peraí. Eu pego na minha bolsa lá. Tá bom? Tá bom. Vamos comigo que eu vou já explicando. Nunca fez, né? Não, nunca fez. É rapidinho, é indolor. Eu tenho um método agora que eu trouxe lá de fora que ninguém sente dor comigo. Vou pôr a bolsinha ali. Pode. É rapidinho. Vamos ver, pode ir. Dá licença. Vamos começar aqui, né? É. A Vitória vai sair daqui poderosa. A Vitória vai sentar um pouquinho, meu amor, que eu vou pegar o espelho ali. Olha, o máximo que eu tentei... Olha. É verdade. Não, ó. Não, ó. Não tira não, Mercedes. O que é isso? Se você tirar... O que é isso? Se você tirar... Aí voltou ao normal, assim não dá. O que é isso? Volta aqui, ó. Vem cá. Não, pelo amor de Deus. Por que? Você não entendeu? O que é isso? Você não entendeu? A sua boca é murcha. Eu coloquei isso aí pra aumentar. Não, mas é você. Volta aqui. Tchau. Eu liguei agora há pouco. Não sei se foi com você que eu falei. Ah, foi com a Miriam que você marcou, né? Aquela minha secretária. É, marquei o preenchimento labial com ela. Então, olha, eu vou pôr você nessa promoção. Vou obrar só 40 reais. Ah, que legal. Sério? Tá, posso pagar já? Pode, pode. Você vai pagar no dinheiro ou no cartão? Vou pagar no cartão. Ah, tá. Pode ser. Que é o procedimento que eu vou começar, pra depois a gente começar direito, tá? Demora muito? Não demora, não. Se você ver na internet lá, você vai ver que as famosas estão tudo fazendo. Pode sentar, né? Agora, vamos ver a finalização, ó. Pode olhar aqui. Não tem? É. Não tira, não. Não tira, não. Eu não fiz, hein? Não fez. Eu preenchi tudo a boca, ó. Tá vendo? Esse negócio... Não, você tirou. Não pode tirar, não. Não vim numa casa pra fazer maquiagem, não. Mas aqui eu não faço maquiagem, é preenchimento, ó. Vem o quê? Não, sério. Cadê o meu dinheiro? Que dinheiro? Eu tô nervosa. Não precisa estar nervosa, não. Só fazer direito, vem cá. Vou espalhar pra todo mundo. Não espalha, não, Viviane. Vem cá, volta, leva o seu refil. Fala aí, João. Tudo bem, João? Fala aí, Gabi. João, você sabe que eu e a Gabi somos promotoras, né? Isso mesmo. Promotora de confusão, João. Roda aí. Veja só. Eu tava passando ali e ficou olhando pra você assim, você tem uma cara que gosta de aventura, não gosta, amiga? Você tem, hein, amiga? Olha pra ele. Gosta fortão assim. Dependendo da aventura, né? Bebidinha, ar-condicionado. Ó, nas duas. Ó. 50, né, amigo? As duas, 50? As duas, 50. Cinquentão. Você tem cara que gosta, né? Tem, esse tem cara que... É, né? Ó. Guarda aí, ali, hein. Você não vai se arrepender, você vai adorar, meu querido. Então, esse é o voucher aqui da nossa casa, do pub. Vai lá conhecer. Sua entrada já tá paga, viu? Você fala que falou com a Gabi e com a Paloma, tá bom? Que eles... A entrada, sua entrada já tá garantida. Você pode levar até a sua namorada, uma namorada, uma acompanhante. Mas não dá vontade? Não, então. O que que você entendeu? Eu entendi que eu ia fazer um programa pra vocês. Ah! Que programa, amigo? Pode televisão, meu amor. Então, é ali o pub, vai lá tomar uma bebidinha, tá bom? Foi um prazer. Só pago lá, tá? Só ir lá, direto. A gente tá procurando outros aí. Tchau. Não, não. Me solta. Tá louco? Olá, tudo bem? Muito prazer. Mais uma bebida. Licença. Gabriela. Tem cara que gosta de aventura, né, Gabi? Sim. Você tem cara que gosta mesmo, hein? Então, foi uma aventura com a gente? Sim. Conhecendo a sua casa? Comigo e com ela? Então, você tem que pagar 50 reais. Paga adiantado pra gente. 50 reais, amigo. 50. Baratinho, ó. Duas mulheres dessas aqui? É. Sim. Senta aí, Gabriel. Você até sabia que a gente vinha aqui, é? Tá certinho aí. O que você tinha no bolso? Ó. Isso daqui, ó. É pra você, um acompanhante. A gente inaugurou um pub lá. Aí tem ar-condicionado, tem bebida. Aí você vai se divertir lá. É onde nós trabalhamos ali, viu? A gente trabalha lá. Até mais tarde. É, então, você vai se divertir muito. Ter música ao vivo, tá bom? O que você pensou, amigo? Mas o que você pensou? O que você pensou, meu amor? Hoje tem uma aventura em quatro partes. Mas lá é uma aventura. Você vai adorar. Você vai beber à vontade. Já tenho até uma bebida paga pra você. Tá bom, meu amor? Tchau, bom prazer. Obrigada. Que devolve o seu dinheiro. Te devolve o seu dinheiro, meu amor. Oi, João. Tudo bem? E que precisa juntas? João, hoje a gente tá num festival de massas. Que massa, hein? Mas olha, o nosso atendimento é diferenciado. Dá uma olhadinha aí. A pegadinha tá sensacional. Só pegadinha inédita. Oi, boa tarde. Tudo bem? Vamos ali no show cabelo. Show desse domingo. A gente trabalha com todo tipo de massas. Macarrão, nhoque. E tem as lasanhas da promoção aqui de 10 reais. Ah, pode ser. Eu quero a boleta. Tá, e você? Normal, pessoal. Eu já levo pra vocês então, tá? Que é isso? Licença. Aqui, ó. Nossa. Como assim? Como assim o quê? Bolonhesa? Isso é jeito de trabalhar. Gostou? Tô com meu namorado. Poderia estar com uma família aqui. Ele já tá acostumado. Como assim você tá acostumada? Você já veio aqui quantas vezes? Sempre trabalhamos assim. Eu não vou com ele. Não, mas tem que pagar? Eu não tenho nada a ver. Eu não vou pagar. Moça, eu não tenho nada a ver. Eu tô fazendo meu serviço. Tem que pagar. Cadê a gente? Eu tava com ela agora. Ela foi só trocar o dinheirinho. Desde quando? Ô, Pri. Como que você tá acostumada? Eu vou te falar. Pri. Ah, é cliente aqui. Oi. Olá. Tudo bem? Sim. O que que tá acontecendo que eu posso ajudar? Que isso? Vamos embora agora. Você não vai pagar nada. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Tem que pagar isso aí. Não me traz mais aqui. Ué. Oi, oi. Boa tarde. Tudo bom? Nós trabalhamos com todos os tipos de massa. E a gente tem essas lasanhas aqui, ó, de 10 reais da promoção. Pode ser duas, uma bolonhesa ou quatro queijos. Eu já levo pra vocês, então, tá? Licença. Quatro queijos pra quem quer. Por favor, pra quem? Ó. Ai. Bolonhesa pra você. Gostou? Nunca posso. Não, não gostei. Não? Ah, mas se você quiser, eu te peço uma lingerie. Olha a pena dessa bagaça aí. Ah, calma. Gerente. Quero falar agora. Tá vendo que eu tô com o meu marido, eu vim alcançar. Priscila, por favor. Dá licença. Olá. Tudo bem? Sua gerente? Pois não. Ah, você é gerente. Chocolate. Nossa. Tudo bem? Caramba. Caramba. Você comiu, né, moça? Não, peraí. Você me traz pra alcançar, não? Peguei uma lanchonete? Não. Você vai ver a lanchonete na sua cara. Que isso, moça? Que isso, moça? Que isso? Tira a faca. Não vai comer nada. Tira essa faca. Não vai comer e não vai pagar também. Mas tem que pagar? Não vai pagar também. Tem que pagar, moça. Não vai pagar nada. Vamos. Vamos. Vê se volta, chocolate. Oi, Joel. Tudo bem? Joel, sabe que eu tô sempre observando tudo, né? Vê que tá de olho, vê como é que tá. Eu não deixo passar nada. Roda aí que você vai ver. É doida, meu. Que? Você tá comendo enroladinho? Presunto, gordura. Eitaí, o que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver? Porque é saúde, filho. Eu me cuido. Eitaí? Não é à toa que você... Olha o pneuzinho. Tá gordinha, né? Imagina a bunda toda cheia de celulite. Não é bem melhor assim, ó? Uma barriguinha assim, ó. Corpinho todo em cima. Nossa... Mas filha, cuida desse corpo que isso tá uma desgraça. Que isso? Vocês estão comendo salgadinho, fritura? Eu cuido da saúde. E assim... Isso faz mal, minha filha. Olha você. Eu já vi que você é bem magrinha. Mas essas magrinhas relaxadas, né? Você não prefere um corpinho assim, ó? Barriguinha assim, saradinha. Eu imagino que esse bebê tá cheio de celulite comendo esse negócio cheio de óleo. Sabe o que você precisa, querida? Cuidar da sua vida. Isso você precisa. Mas eu tô te dando dica, eu tô te dando dica. Eu tô te pedindo dica? Não é questão de pedir, eu falo o que eu quero. Cuidando da sua vida, querida. Não, você não fala o que você quer comigo, você não fala nada. É isso mesmo. Você não fala nada. Tá faltando com respeito. Calma sua boca, você tá defendendo, você vai com ela. Sabe o que você tem que fazer? Vai pra uma academia agora. Sabe o que você tem que fazer? Vai malhar a sua língua. Vai malhar a sua língua. Vai malhar que você tá muito joada. Oi, João, tudo bem? Vou tudo na Raíssa. É impressionante que umas pessoas se preocupam com o problema dos outros, né? Roda aí. Ah, Raíssa, tu é uma figura, meu. Olha o que ela vai pro hotel. Tá doida do programa. Vamos rir, vamos rir no João Cleber, João desse domingo. Tá com problema? Tá com problema? Como assim? Porque você fica toda hora que fizer as suas coisas com o seu vizinho pro meu marido. Ah, moça, é que eu tenho um tico. Eu não consigo ficar na mesma posição por muito tempo. Eu fico cruzando as páginas. Mas é uma praça pública. É, a praça é pública. Vocês não precisam ficar aqui. Não, não põe essa roupa. Não tô nem abrindo pro seu marido. Eu não tô nem olhando pra ele. Assim. Tô nem orgulhida nem olhando pra ele. Você tá ficando louca, moça. Não, não tô ficando louca, não. Tá assim. Então tchau. Tá ficando louca assim. Não, pra mim Não tu me referião procurando. Prostar com homem. Tá ficando louca? Acho que eu tô olhando pra você. Já então tá ficando louca. Já mas eu tô olhando. Pra quem? Espero que eu tô olhando pra mim. Já na minha boca. Tá ficando louca ansioso. Sensacional, ó. Veio em bolada, veio em bolada. Você está provocando meu namorado, você não para de olhar para ele. O que eu estou fazendo? Você está olhando para ele. Você está olhando para ele. Deixa eu te explicar, eu tenho um tique, eu não consigo ficar na mesma posição. Que **** de tique? O que é, meu? Quando você chegou aqui, amor, eu já estava aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Fala, João Kleber. Bele? É nós que estamos no centrão de São Paulo. Fazendo o quê? Vendendo um produto que você vai desacreditar. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque! Dois reais eu falei, hein? Essa aqui mata a sede, porque ela é diretor da fonte. Agora, olha agora. Ah, moleque! Dois reais. Diretamente da fonte mesmo. Dá uma, por favor. Não é? Calor, né? Está com muita sede? Estou. Muita mesmo? Está quente. Eu falei que é dois reais, hein? A empresa não pode falir. Posso. Está amarela. Água por quê? Direto da fonte, né, querido? Está louco? Água direto da fonte. Aquela fonte. Marquinhos, tem mais aí? Tem? Tem mais. Vai tomar no seu c... Meu dinheiro de volta. Dinheiro, querido. Eu falei para você que é direto da fonte. Está louco? Vou chamar a polícia. Chama a polícia. Ou então fala com o meu patrão lá. O negócio é com ele. Quem é que vai ganhar um jeans da Howard Jeans? Quero ver. Olha aí, vamos rir. Olha aí, é direto da fonte. É dois continhos, eu falei. Ah, moleque! Oi, tudo bom? Oi, princesa. Tudo bem? O que é? Dois reais. Vou pegar uma bem caprichada. O que é isso, moço? Está suja. Eu não quero essa água. Eu quero uma água limpa. Que suja? Não quero. Não, peraí. Eu quero uma limpa. Eu falei que é direto da fonte a água. Não, eu não quero. Não me escuta não, pai. Você tem que vender ela no farol. Dá o meu dinheiro, vai. Eu ensino a fonte lá. Você está vendendo aqui. Tem que vender ela no farol, rapaz. Eu sei, mas ela... Eu quero meu dinheiro. Dá meu dinheiro de volta. Falei pra você, você só chega na hora errada. Fala, Vini, meu querido. Estou aqui nessa loja hoje pra gravar. Complicado de depender dos outros. É ator que não chega. Uma confusão. Já estou atrasado. Vamos gravar, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos rir, vamos rir com o João Kleber. Show desse domingo. Pegada inédita, hein? Desculpa atrapalhar vocês, casal. Sei que você está escolhendo sua roupa. Será que esse vídeo me dá uma ajuda? Coisa rápida. Vou gravar um comercial aqui nessa loja daqui a pouquinho. E um dos meus atores faltou. Quinze minutinhos e eu te libero. Pode ser? Uma graninha, ficar famoso. Tranquilo? Vamos lá, então? Vamos, sim. Então, beleza. Só vim aqui pra gente trocar essa sua camiseta. Pode? Aguarda ali pra mim, só um pouquinho, tá bom? Eu já te chamo assim que terminar, tá bom? Só aguarda aí. Só coloca essa regata aqui pra mim. Pronto? Agora, agora, agora. Vamos lá, então? É só você ficar aqui, tá bom? Vai entrar a equipe. Vamos lá, Luz! Atenção! Câmera! Vamos entrar aqui, vamos arrumar. Só ficar aí paradinho, naturalmente. Tá bom? Vamos lá, Gabi! Entrou? Vamos lá, amor. Isso! Prontinho, atenção, produção. Peraí, como assim? Você falou que ela ia entrar agora? Só me corta! Você não falou que ela ia entrar. Não, você não falou que ela ia entrar. Não, você não falou que ela ia entrar. Aí ela está dizendo que não, mas... Aí segura, você deixou. Só um minutinho, menina. Você não pode estar encostando na equipe, não. Não, não. Você não deixou ela gravar? Não falou que ela ia entrar. Só um minutinho. Mas quanto é o problema? Não, não! Que louca! Não bate nome, não! A gravação! Não, não, não! Olha lá, que insegura! Meu Deus do céu! Vamos rir! Vamos rir! A nossa atriz aqui, insegura! Boita! E aí, João Kleber? Beleza? Grande Alex, meu querido! Então, hoje, eu sou dono de uma banca de jornal. É... Sabe que tem aqueles clientes que a gente sempre dá uma certa regalia, né? Vocês vão ver o que esse maluco vai aprontar. Quer ver o que eu aprontei hoje? Pegadinha inédita! Então vem comigo! Vamos rir no João Kleber Show desse domingo! Opa! Boa tarde, tudo bem? Posso ajudá-los em alguma coisa? Não, a gente só tá dando uma olhada por enquanto... É mesmo? É. Fica à vontade, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Jornal da Tarde, senhor? Jornal da Tarde... Meu, você tá com sorte nessa hora, meu! Eu tô com o último exemplar. Inclusive, minha cliente tá lendo, se eu não se incomodar... Ô, Pri, por favor! Vem cá! Você pode ceder o jornal pra ele? É o último. Ah, não, não tem problema, não. Não, já lê quase todo já. Maravilha! Tá bem legal esse jornal, viu? Como que essa... Opa! Entra! Como assim? Eu já tava aqui, moça. Eu tava aqui. Ah, eu tava aqui. E agora é assim? Ele sempre vem aqui, nunca reclamou. Eu sei sempre que você vem aqui. Oi, tu já tá lá em vista, pô! Não, você me pediu e chegou, viu? É. Ah, então você vem aqui e pega a revista por aí, então... É, então... Opa! É... Vai levar o jornal? Vai levar o jornal? Nossa! Não, pera aí, pera aí! Jogou no chão, tem parado! Não, não é não, isso é feio. Cara, você tem ainda aquele jornal de esporte? Amigão, cara, eu tô com o último exemplar aí, que é essa hora, né? Já saiu tudo, quer ver? Inclusive, a minha cliente ali... Ô, Pri! Oi! Último jornal, isso aí o rapaz tá querendo aqui. Tem problema você ceder pra ele? Não, tem problema não. Te dou até um desconto que ela já tá valendo o jornal. Tá muito legal, foi muito interessante esse jornal. Muito obrigado. Entendeu? O jornalzinho tá inteiro, eu só tava dando uma olhadinha e tá tudo beleza. Calor, né? Nossa, eu não saio. Ai, realmente, pelo amor de Deus. Ah, é a primeira vez. Não, tipo, tem que ir. Sensacional, bem bolada, bem bolada. Não, inclusive, você encomendou. Aquela revista que encomendou, acho que tá aí, inclusive, né? Ele tinha encomendado... É, lembrou, lembrou. Tá medindo pra mim? Não, hoje... Não, não, essa aqui é a minha cliente preferencial. Cliente com calor, nunca viu? Nossa papaiha, né? É que aqui eu dou total liberdade. Inclusive, se quiser tirar... Não, eu sou um cara liberalmente aberto, entendeu? Ainda não, não, não. Jogou no chão tem que pagar. Como é que é? O que é isso? Fala, Joe Kleber. Eita... Pescaria com chuva, dá certo não. É gripe mesmo, hein? O moleque doido, o chico vai estralar. O que é isso? Uma gripe danada. Tá com medo desse negócio aí, daquela doença lá do macaco aí do... É, meu irmão. Olha lá. Agora, olha agora. Olha lá, cara. Você secava, você secava, você secava. Você é doido, Toninho! Que isso? Você não tem papel aí, não? O que foi? Você espiou falando em mim? Desculpa, querido, não tem papel. Ah, não tem papel e você vai limpar no braço? Se tivesse o papel do meu mar... Vai limpar no braço, educação, rapaz. Pô, vai se ferrar. Ó, vou lavar mesmo o teu braço ali. Agora eu voltar não quero ver você aqui. Beleza, desculpa, querido. Tá bom. Beleza. Pescar ontem, uma chuva danada, peguei uma gripe. Fezinha, hein? Fezinha que a gripe tá feia. Pescar com chuva não dá certo, não. E mais uma vida. Mais uma vida. Gosta de pescaria? Já vi pescar uma vez, vou com o meu marido, de algum plano, com a sua irmã. Amiga, é bom, né? É com chuva... Tem nem papel, né? Não sei se essa moça... não sei se essa moça... não sei se essa moça... não sei se essa canta... Pelo amor de Deus! Desculpa, querida, aqui não tem papel. Você não tem papel, não, filho? Não tem. Vai no banheiro, lá! Ah, 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 ah! Fala, João. Beleza? Agora eu arrumei um trampo digno. É, não. Cansei de aprontar. Trampo digno? Só que não. Roda aí que você vai entender. Roda aí. Fala, patroa. Beleza? Esse tem carregador que não precisa rolar. Ah, tenho sim. Quanto é que é? Esse aqui tá 10, tá? Tá aí. Eu gostei. Deu essa película. Promoção da película? Essa película é boa, viu? É antiqueda. Veio lá dos China. Coisa de primeira mesmo. Aí a película você já acerta comigo? O carregador é lá no caixa. A película é aqui direto comigo. Que aí eu já faço rapidinho. Ah, maravilha. Trocadinho. Essa película é boa. Chegou ontem e tá fazendo sucesso essa película, viu? O pessoal tá gostando dessa película. Já veio uma moça aí e pediu pra separar 10 pra ela. Você acredita? O pessoal gosta mesmo. Olha aí, ó. Esse aqui você pode... Hã? Esse é um plástico bolo. Eu respeito o meu trabalho. Isso aqui é uma película. Você pode jogar o saldo panhaço, fazer o que você quiser, que isso aqui não quebra. Eu vou jogar minha cara na sua cara. Não, não, não. Não, ó. Eu vou chamar a polícia, doida. Você tá enganando os outros. Tá bom, eu vou enganar todo mundo. Que essa cara de besta aí? Não, não. Dinheiro eu não devolvo. Dinheiro eu devolvo, não. Vai, vai, chama aqui o que você quiser. Opa. Fala aí, patrão. Tá vendo aí a promoção ali? Tava passando ali a promoção da película. Essa promoção é boa, hein? Só pode me acertar? Esse aqui é direto comigo. Se quiser escolher alguma outra coisa aí, é lá no caixa, tá? Tá bom. Deixa aqui. Fazer pra você. Rapaz, encheu de manhã a loja, hein? Legal. Película precisa, né? Ainda mais essa aqui, que você pode deixar cair na água, joga na privada. Aqui, ó. Não, e é mais caro. Essa daí é barata. Fica de brincadeira. Fica à vontade. Hã? Fica brincando comigo. O que foi? Isso aqui não é película não, meu brother. Ah, que legal. Ó, você não estraga não, que isso aí dá trabalho pra fazer. Devolve meu dinheiro. Não, dinheiro não devolvo, não. Dinheiro não devolvo, não. Devolve meu dinheiro. Que devolvo dinheiro, Barbinha? Tá muito nervoso, hein? Ó, ó, vai estourar as bolinhas aqui. Não, ó, o Barbinha. Não, ó, o Barbinha. Que dinheiro? Dinheiro eu botei ali, ó. Ó, produção. Ó, tá louco? O que que é isso aqui, ó, doido? Você devolve dinheiro? Ah, vai pra lá, Barbinha. Vai, limpa, vai. Doido. Eu, hein? Fala, João Kleber. Beleza? Essa vida de farmacêutico não é fácil, não, hein? A gente passa por cada uma, mas atendemos a todas. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. Ele? Boa noite. Tudo bom, querida? Tudo bom. E aí? Tá precisando também de um remédio pra dor de cabeça. Boa tarde, monstro. Por favor, desculpa atrapalhar vocês aí rapidinho. Você tem algum remédio bom, mas bom mesmo, pra celulite? Você com celulite? É que apareceu uma aqui, ó. Aqui, ó. Seu celulite, seu celulite, seu celulite. O que é isso? O que é essa dessa? Olha aqui, ó. O que é isso? Tá cheio. Chico, não. Não coloca mais nada. Não, 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 não vai levar. Vai, não. Eu falo. Não, não, tô aqui embora. Chega. Não. Chico, nossa. Indico que você use, então, amiga. Já vou passar pra... Mais uma vítima. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Mais uma pergunta rapidinho. Com licença. Você tem algum creme bom, mas tem que ser bom mesmo, pra celulite? Creme pra celulite? Você com celulite? Ai, olha, só tô desesperada de conseguir o celulite. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Tá vendo? Você conseguiu ver o grau? Eu tô vendo. Que grau, hein? Você sabe qual que é? Por exemplo, pra comprar um creme e precisar mostrar a bunda? Eu tô perguntando pra você, por acaso. Não interessa, eu tô perguntando pra farmacêutico. Você tá em público. O que é isso, Renato? Eu não tava olhando, não. Lógico que você tava. Eu não olhei, não. Agora seu marido olhou, minha filha, não posso fazer nada. Seu marido tá babando, a*****. Olha. Eu vou te dar, me esquenta a cabeça, a*****. Com licença. Eu não tenho nada pra você, hein? Ah, tá bom, vai lá. Tudo bem? Boa tarde. Boa. Então, minha namorada, ela tá com problema na gajanta. Eu tenho, peraí. Dezessete reais é muito bom. Boa tarde, tudo bem? Oi, amor, tudo bem? Desculpa te atrapalhar rapidinho. Pode só. Você tem algum creme bom pra celulite? Celulite não tem que ser um creme bom. Mostrei com celulite? É porque, ó... Olha lá, olha agora, olha agora. Olha o que eu me despego. Nossa, melhorou? Não, né? Tira a mão da minha senhora, né? É sensacional, bem bolada, bem bolada. A gente tá no lugar público. Eu sei, mas eu preciso mostrar onde é que tá a celulite pra ele ver qual é o grau dela. Eu preciso mostrar pra ele, se ela não tá em público. Como é que você tá olhando? Eu tô mostrando pra ele, não tô mostrando pra você. Não importa, você tá em público. Você não pode mostrar pra ele. Você tá olhando pra quê? Você tá olhando pra ele falar pra mim? Não, eu tô olhando, não querendo. É uma confusão, né, minha senhora? Você tá olhando por quê? Você vem comprar um remédio. Porque você tá lá discutindo. Até sua voz melhorou. Ah, mas nessa hora tudo melhora. E por que você tá incentivando ele olhar também? Incentivando? Você conseguiu ver. Onde que é o problema? Aqui, ó. Isso é ridículo. Isso aqui é o estabelecimento público. Por isso que eu tirei a saia onde eu quiser. Dá licença. Vai lá pra fora, levanta pra sair e todo mundo... Esse aqui é bom. Esse remédio aqui é bom pra você, tá? Ai... E aí? Para de olhar. Não, não tô, não. Não tô, não. Não tô, não. Mas esse cara é devagar, hein? Fala, João Kleber. Fala, Tony, meu querido. É nóis. Doce ou travessura? Você gosta de apanhar, só pode ser. Ficou perdido aí, né? Foda aí que você vai ver o que vai acontecer. Olha o que ele vai fazer. Essa pegadinha é bem bolada, gente. É pegadinha inédita. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Fica de boa. Tô da paz. Tá falando o quê? Entendeu alguma coisa? Não. Trocou uma ideia, mano. Tá ótimo, pode falar. De boa. Então, é o seguinte. Desculpa até pôr uma mão aí. Você tá no lugar certo, hein, mano. Escondidinho aqui e tal. Beleza. Eu fiquei até meio sem jeito. Você viu que a hora que eu cheguei, eu olhei e falei, mano, chego ou não chego, né? Fica pra nós aqui, de boa. Tá escondidinho, o dono da banca nem tá aí. Tá fechada a banca e tal. Você quer chupar, irmão? Não, calma aí, deixa eu falar. Não, não. Você quer chupar ou não? Chupar o quê, pai? Não. Você quer chupar ou não? Você tá com cara de... Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. É bala. É bala. Fala com você rapidão? Posso falar com você rapidão? Posso, rapidão. Beleza? Perfeito. Tá meio sem jeito aqui de falar com você. Sabe quando você fica meio perdido? Não, posso falar. Fica à vontade. Porque eu vi você vindo ali, né? Vi o teu gingado. Eu falei assim, meu, ele é ele mesmo, né? Certo. Você quer chupar? Entendi, desculpa. Você quer chupar? Não, peraí. Não, peraí, deixa eu falar com você. Calma, não, não. É bala, querido. Você pensou que era o quê? Posso? Beleza? Como é que tá? Tudo bom? Beleza? E aí? Tô vindo de lá, né, mano? Aí eu tô pra... Tô ganhando você ali que a bolsa. Eu falei... Esse cara aí... Não sei não, mas... Sabe quando você bate o olho de longe? de você falar... A pegada é essa, né? Você quer chupar, velho? Não, peraí. Tô de brincadeira, né, cara? Não, peraí. Deixa eu... Não tem graça, cara. Você quer chupar, não? Não, peraí, filho. Deixa eu falar com você. Peraí, deixa eu falar com você. Tá tirando? Não, não, querido. Deixa eu te chupar o quê, rapaz? Calma, deixa eu te explicar o quê que é. Aqui, filho. É bala. Chupa bala. Chupa bala. Chupa bala. Chupa bala, irmão. Pô, você pensou que era o quê? Aí, ó. Quase perde o chifre. E aí, João, beleza? Ei! Limpeza é tudo, né? Volta você. Mas você acredita que não é todo mundo que gosta? Olha o que ela vai aprontar essa maluca, meu. Roda aí que você vai entender. Roda aí. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ela tem uma consulta com o doutor Fábio. Doutor Fábio? É só ela ou o senhor... É pra mim. Como é o seu nome? Daniele. Daniele é clínico geral, né? Daniele da Silva. Isso, tá marcadinho sim. Só que ele tá com um paciente. A gente só aguarda ali que eu já chamo, tá bom? Vai demorar? Não, não. Se quiser um chazinho, um suco, tem ali, tá? Desculpa, ela só vai dar uma limpadinha, tá? Porque ela chegou atrasada, mas... Já vai resolver, já. Já resolvi. Que porra é essa aqui? Hã? Que que é isso, moça? É... Tá limpando o chão, porque tá... Tirar... Tá muito sujo. Mas esse é o meu... O que que é, minha querida? Fala. É isso. Isso? Vem cá, vocês apagaram a consulta. A consulta já tá paga. Doutor Rubens. Doutor Rubens. Isso mesmo. Olha, ele já tá aqui. Ele tá com o paciente, mas ele já vai atender você. A gente só aguarda ali que eu já chamo, tá bom? Qualquer coisa só me chama. É rápido, é rápido. Nossa, ava, você tem que falar pro pessoal aqui pra arrumar as entrevistas, né? É, tem você que tinha que arrumar, né, Brin? O que que você é esse? A cinta trabalha aqui? Ué, a cinta não tá vendo? É assim que eu trabalho? Não, porque pra mim, a cinta que eu trabalho é porque tá bem focada. Não, bem bolada mesmo. Não, não tem que ir na nada não. Vambora? Caramba, não. A gente tá cego? Não. Vambora. É o produto. Deixa eu falar uma coisa aí. Ele não tá com problema na vítima. Por favor, licença. Não, vem cá. Mas você marcou, né? E mais uma vítima. Mais uma vítima. Olha, ela já tá com o paciente. Se você quiser aguardar só um momento, ela já manda se matar. Tá bom, tá bom. Se quiser um cafezinho, tá ali, tá aqui. Por favor, obrigada. Por que isso, né? Como assim? Você vai passar por esse beijo? Nossa, não sai. É no chão. É, mas é tudo. É, mas é tudo. Não, é assim. É sujeira. Deixa eu falar. O que você... Trabalho, qual o problema? Isso aqui é uma química. Ué, e daí? Que isso? Ele é... A funcionária é a mais agenteada que tem. Volta aqui, mano. É um pouco preocupada com você. Olha só, moço. Deixa eu falar. Calma. Não, vamos embora. Volta aqui, moço. Fala, João. Beleza? Aqui no meu restaurante, cliente sempre tem razão. Você sabe, né? O quê? Pera aí, João. Tô me chamando. Eu vou atender a mesa ali. Roda aí, roda aí, roda aí. Pode sentar aqui, ó. Fica à vontade, patroa. Obrigada. Você já comeu aqui alguma vez? Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Pegadinha inédita. Com franguinho e tudo mais. Tem esse com carne. Esse com carne é melhor. Pode ser. Arroz, batata frita. Você já ganha a sobremesa. Ah, então é isso. 20 reais. Você já pode me acertar? Que eu tô sozinho e a menina foi almoçar. Já? É. Aí você já adianta ao meu lado. Ah, maravilha. Aqui, ó. 30, certinho. Já vou trazer no capricho, tá bom? Fica à vontade aí. Vamos rir, vamos rir. Pra beber, você vai querer alguma coisa? Não, agora não. Aí no capricho. Fica à vontade aí. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Sua sobremesa já vou te trazer. Sobremesa da produção? Claro, vou te trazer agora. Vai comendo aí. Fica à vontade, tá bom? Ó. É o arroz doce. Você prefere açúcar ou adoçante? Pra quê? Pra colocar no arroz, né? No arroz doce. O que você prefere? Esse arroz doce? Não, vai ficar agora. Tipo o açúcar, ó. Ah, moço. Não, não. Você tá diabética? É adoçante? Não, não. Chama o gerente que eu vou falar com ele. Você quer que chama o gerente? Chama o gerente. Tô aqui, prazer. Seja bem-vinda, eu sou gerente. Não, não, não. Isso aqui é o que, arroz? Moço, moço. Eu botei açúcar e ficou doce. Moço, moço. Não é, não é isso. O que? Não é doce, não é isso. Meu Deus do céu. Não, dinheiro é doce. Não, paguei isso, doida. Polícia. Polícia. Fala, patroa. Desculpa a demora aí que tô sozinho hoje. O que você escolheu? Terei um prato do dia. Ele já vem acompanhado. Com a sobremesa, a promoção é boa. Isso. Só pode me acertar, é 20 reais. Eu já trago pra você. Já tem que pagar? É porque eu tô sozinho sem ver correr e demorei pra te fazer causa disso. Tô sozinho hoje, mas você vai gostar, no capricho. Tá bom? Só um minutinho. Ok. Fica à vontade, viu? Obrigada. Se quiser alguma coisa, já te trago. Come aí que eu já vou te trazer, tá bom? Espera um pouquinho só. Ó a sobremesa! Chegou. Aí, ó. Açúcar adoçante. É arroz. Arroz puro? Mas não seria arroz doce? Não, arroz puro não. Agora ficou doce. Aí, ó. Moça, pera aí. Ih, tá na comida. Desculpa. Ou você prefere adoçante? Desastrado, hein? Você quer reclamar do quê? Né, arroz? Isso é arroz doce? Tá pouco, né? Põe mais. Tem problema, não. Cara, doida! Ó, 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 doida! Você tá maluca! Que que é isso? Ô, produção! Tá louca! Que que é isso, ô maluca? É louco! E aí, João, tudo bom? Olha, João, eu vou te contar. Trabalhar em oficina, em dia quente, não é fácil não, viu? Mas a gente atende todo mundo. Olha aí. O que essa doida vai fazer? Aí, parou, 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 valeu. Gente, essa pegadinha tá... Oi, tudo bom? Boa tarde. Tá tudo bem legal. Vocês vão rir muito. Vamos rir! Vamos rir, vamos rirzinho. Eu queria que vocês desse uma olhada pra mim, por favor. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Nossa, mas... Tá muito quente, viu? Nossa, tá muito quente. Tá indo? Vou começar a trabalhar no seu carro, senhora. Trabalho assim? É. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não. Olha, agora que tá quente. Tá bem quente mesmo. Tá bem quente mesmo. Você não tá com calor? Você tá assim? Eu trabalhando com uma mecânica. Porque olha... Aqui parece um... Mecânica. Com você, parece um... Ah, mas eu trabalho como mecânica e eu tô tentando trabalhar no seu carro. No meu carro, você não vai mexer. Vocês vão pegar a estrada assim? Não, para onde eu quiser, o carro de Deus você não toca, né? Lá na frente é mais caro, tá? E pode dar um problema maior no carro de vocês. Vem, vem, pode vim, pode vim, vem. E mais uma vez. Isso, parou, valeu. Boa tarde. Boa tarde. O que que tá acontecendo aí? Tá com um pequeno barulho no motor e tá acendendo a luz de óleo do meu carro. Eu vou dar uma olhadinha, tá? Fico à vontade. Nossa, mas tá quente, viu? Agora, olha agora, olha agora. Muito quente. Oi, tudo bom, moça? É... Faz tempo que vocês estão rodando com a luz que acendeu? Fazendo umas duas semanas já que tá rodando e comecei a fazer um barulho no motor. Aí eu trouxe porque vou viajar pra ver o que dá pra ser feito aí. Nossa, tá muito quente. Peraí, você vai tirar a roupa pra mexer no carro? Vou começar a trabalhar nele agora. Não, você não vai mexer no meu carro pelada. Aqui é um... Você tá pelada. Aqui é uma opicuna. Aqui é uma opicina. Sensacional, que bom. Vamos embora agora. O que que você tem vindo? É, ele já é cliente cativo daqui. Ele só confia aqui. Vocês vão parar com esse carro lá na frente que o problema é maior, tá? Ele é menor. Cara é de quem? Ok. E aí, João, tudo bem? Paloma e Priscila Jutta. João, pensa numa fome. Pois é, hoje a gente vai atrás daqueles restaurantes pra gente comer à vontade. Não é não, Pri? À vontade não, Paloma. Não? Mais bem à vontade. Até que foi bom o treino que você passou hoje, hein? Tá, mas foi bem crescente. Meninas, boa tarde. Boa tarde. Vocês já conhecem a Tafa? Não. Primeira vez. Obrigadinho, né? Diga pro João Cláudio. Que tá saindo 23 reais. E o Coma Vontade, que tá saindo 15. 15? Só isso? Coma Vontade. Do jeito que a gente gosta. Ah, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo, então. É a vontade. Você vai beber a... Você vai beber a vontade agora, não? Não, meu! Vocês estão doidas, meu! Que porra é isso aqui? Que porra é isso aqui? Como é que vocês fazem isso no restaurante? Tá, a doente. Come à vontade. Você não... Vem por lá. Dá pra pegar dinheiro. Você não escutou o que o cara falou? Moça, não é assim, meu. Você me entendeu errado. Não me entendeu errado. A gente vai comer à vontade assim, né? Não, não é o buffet? Ah, não é o buffet? Boa tarde. Tudo bom? Como que funciona aqui o restaurante? Tem uma pesada por quilo. Comprado por quilo, sabe? Porque são 20 reais. E tem um... Comprado pra você comer à vontade. Ah, é? Comer à vontade, é esse? Nossa, isso é bom. O negócio! Dezoito? Pode comer à vontade, né? Vamos. Comer à vontade. Ah, então tá bom. Super à vontade. Comprado por quilo. Olha só para a boca aí. O que foi, mulher? Oxi. É, hein? O que você falou pra gente? Vai comer à vontade e pé pelado? Não. Ei, eu não... Nossa... Ei, você falou o que para a gente? Falou comer à vontade, não foi? Não, comer à vontade. Oi, João, tudo bom? Fala, dona Monique. Olha, tudo que é bonito é para ser mostrado. Mas, aprecio com moderação. Ai, que inverno, deixa minha perna toda seca. Porque essa Monique vai aprontar. Só um creminho, né? Porque eu não sou obrigada. Quem é que vai ganhar um jeans da Howard Jeans? Quero ver. Olha aí, vamos rir, vamos rir. Por favor. Meu marido. Oi. Respeitar o quê? O que eu estou fazendo? Meu amor. Olha o que você está fazendo. Respeita. Quer passar para mim? Quer passar? Não, eu não vou passar para você. Ah, mas guarda aqui. Você não se cuida? Você não passa creme? Ai, 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 ai. Não é para você olhar. Não é para você olhar. Olha para lá. Vem. Vai, vai. Ah! Toda ressecada desse inverno. Só um creminho, né? Mas é bem bolada, bem bolada, bem bolada. A moça. Está louca? Oh, para de falar. Oi? Eu não entendi. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Amor, eu estou passando creme. Você não passa? Não, 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 não. Sai fora, vai. Sai você que está incomodada. Sai fora, meu. Meu namorado está olhando. Que ridículo. Boca vergonha, mano. Ai, deixa eu apoiar você. Não, sai fora, meu. Para de ficar olhando para as pernas dela, meu. Você não vai sair daqui? Eu não vou sair. Você não vai sair daqui? Não, não vou sair. Ai, meu amor. Então fica, mano. Fica aí. Quer passar creme em mim? Quer, amor? E aí, João, tudo bem? João, quer deixar uma pessoa feliz? É só dar aquele toque especial. Roda aí que você vai entender. Oi, moço. Oi. Tudo bem, gatinho? Tudo bem. Prazer, posso sentar aqui? Pode. Priscila, você? Joe. Joe pode chamar de Joe. Joe? É. Ah, que legal. Então, sabe o que é? Não sei nem como eu vou te falar isso. Por quê? Você está afim de ter prazer? Eu? 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 É você? Prazer. Te garanto que você vai ao delírio. Agora. Agora. Pode ser? Pode ser agora. Aqui mesmo? Aqui, ó. O que é isso? Brigadeiro. Não, não o quê? É brigadeiro. É caseiro. Eu que faço. Você que é eu, eu não estou à venda. Dá licença. Cabe um brigadeiro. Você comprou brigadeiro, vai comer. Eu? Ai. Olá, moço. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. Posso encostar aqui? Pode. Sabe o que é? Preciso de dinheiro. Dura, 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 dura mesmo. A situação está difícil. Então. Está afim de ter prazer? Sério? Dez reais. Dez reais? Dez reais. Todo mundo que experimentou foi ao prazer assim, rápido, na hora. Sim. Ó. Ah, não? Dez reais nesse brigadeiro? Ué, é brigadeiro. Ué, eu venho do brigadeiro. Não, devolve meu dinheiro. O problema é se você não gosta de chocolate. Não, não quero. Dá pra sua mãe, meu filho. Eu não devolvo dinheiro, não. Pensa. Eu, hein? Ó, mente poluída, moço. Tudo bem, gatinho? Posso falar com você rapidinho? Pode. Tá com pressa? Não, não. É bem rápido. Então, sabe o que é? Estou precisando de uma grana, sabe? E aí quando a gente está precisando de um dinheiro, você sabe, né? A gente é meio que a bela, né? Aham. E aí eu ia perguntar pra você assim, você está afim de ter prazer? Aqui assim, agora? Agora, aqui mesmo. Aqui no matinho. Pode ser? Pode, né? É? Então, mas aí quanto é que você tem aí pra me dar? Não. E quanto? 20? É. Vou fazer pra você 20. Pode? Então pode ser aqui mesmo, né? Não, pode. O que é? Olha. Prontinho. Este brigadeiro. Meu, a receita, eu não passo pra ninguém, porque ele é perfeito. Não, não. Você vai ao prazer quando você morder isso daí. É brigadeiro, moço. Ué, você é que faz. Fala João, tudo bem? Êêêêêê, fala ó. João, ultimamente esse relacionamento anda meio frio, né? Mas eu tenho um segredo pra dar aquela apimentada. É. Quer saber, né? Tá curioso? Então roda aí! Olha o que essa doida vai fazer! Vamos rir no Jogedo! Boa tarde, com licença, casal. Deixa eu te falar, eu acabei de voltar de viagem e eu tô desempregada. Você sabe que as coisas não tá fáceis, né? E eu tô vendendo o lingerie, você quer dar uma olhadinha? Assim, é uma mais linda que a outra e tá num preço muito bom, sabe? Não, 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 tudo bom. Mas mulher, lingerie não quer demais, é tão bom, acho que ele vai... Não, 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 não. Não, menina, mas tá 10 reais só os conjuntinhos. Eu vou mostrar pra ele, porque você sabe que a opinião masculina é melhor, né? Eles vão gostar, ó. Tem o rosa, rosa, azul. É 10 reais só, moça. Aqui, ó, você vai ficar bem na lingerie, olha aqui. Ele gostou, eu tenho certeza, ó. Oi, casal, desculpa atrapalhar vocês, acho que vocês estão com um pouquinho de pressa. Tô chegando agora do interior, mulher, eu tô desempregada. Eu tenho umas lingerie, você quer dar uma olhadinha sem compromisso? Não, mas peraí, mulher, lingerie não quer demais, vai ficar tão bem em você. Tá 10 reais, eu faço 10 reais pra você. Dá uma olhadinha sem compromisso. Você sabe que a opinião de homem é muito importante, né? Aqui, ó, acho que ele vai gostar. Você tá ficando louca? Não, moça, aqui, ó. Você tá vendo aqui, quer dizer, pro meu namorado, você tá louca. Nossa, é verde, azul. Se você quiser, eu faço uma promoção nessa. Essa eu já tirei o lacre, já? Com licença, casal, desculpa atrapalhar vocês, é que eu vim do interior e eu tô desempregada, sabe como tá as coisas, né? E eu tô vendendo um lingerie, você quer dar uma olhada sem compromisso? Não. Eu vou mostrar pra ele, ele dá uma opinião, o que você acha? Pode ser? Ah, pode ser. Deixa eu pegar aqui. E aí, meu amor, o que você achou? Ah, isso! Você gostou? Eu tenho rosa, eu tenho azul. Nossa, calma. Você não... Eu acho que ele gostou, hein? Eu acho que ele gostou, hein? Eu tenho rosa. Se você quiser, eu vendo essa daqui, mais barato. Oi, João, tudo bem? João, tô nesse parque aqui, ó. Que lindo de Priscila, fala, minha querida. Cheio de mosquito. E é claro, né, João, que eu vou arrumar um jeitinho de me livrar dele. Você não viu que essa doida da Priscila vai aprontar? Essa pegadinha tá sensacional. Vem lá. Olha, vamos comigo, João Kleber. Show desse domingo. Você acha esse parque que tá cheio de mosquito? Mas como assim? Você tá num parque. Você tá olhando por quê? Você tá olhando por quê? Ó. Passa esse domingo, repelente. Que, passa? Não, ele não vai passar nada ali em vocês. Passa você, então. Não, não, vem, vamos embora. Não, ixi, o problema é teu com essa picada. Ai, mas é bem bolada, é bem bolada. Oi, casal, tudo bem? Posso falar um continho com vocês, rapidinho? Oi, pode sim. Ai, menina, você acredita que eu acho que tem um mosquito? Aqui, ó. O que que é isso? Nossa, passa um repelente aqui pra mim, por favor. Que repelente? Não, não. Tem um mosquito aqui subindo no meu... Para de olhar pra ela agora. Ela tá louca, eu não tô olhando. É rapidinho. Que repelente, porra. Você tá achando que você tá na onde? Sabe que é um parque? Ai, eu tô falando. Oi, 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 casal, tudo bem? Oi. Oi. Oi, senso um pouquinho. Nossa, como esse parque... Ai, ai. Tá cheio de bicho aqui, né? Menina, esse parque tem muito bicho, peraí. Peraí. Não tem um pouquinho. Que isso. Tá. Imagina, você tá louca? Ai, o que eu tô falando? Pô, você tá num parque, garota. Não tá na praia, não, ó. Não, mas é só passar o requerente. Então para, ó. Então para, já. Para, moça. Vai pra praia. João, banheira de academia unisex. Será que dá certo? Roda aí. Ah, bonita. Ela vai aprontar. Vocês vão ver o que ela vai fazer. Vamos rir. Vamos rir. Vamos rir nesse domingo. Meu banho de tom? Opa, moça. Aqui é banho de moça. Não, amor. Tem uma banhinha. É muito sexy. Ah, beleza. Tem sempre aqui, moça? Como que você é incriminatório? Você? Eu tenho banho de tom. Ah, você tomou um banhinho? O que é isso? Nossa, vai controlar o meu chuveiro. O meu tá quente aqui, moça. Ai, vem dar uma ajudinha. Mexe aqui. Se quiser tomar banho comigo. Opa, mano. Pra já. Sai fora, tio. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Sai fora, ô. Sai fora, ô. Sai fora. Sai fora, ô. Sai fora. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Oi, moça. Tudo bom? Moça, eu ganhei errado, moça. Tá errado? É, isso é mais masculino. É, isso é mais masculino. Agora é o inseto. É nada. Nossa senhora. O que foi? Aperta as palavras? Ah, tomar um banho. Opa, vai com calma. Ô, que bem. Que coisa. Isso daqui tá gelado, hein? O que é que eu vou ensinar? Ah, se você resolver, você pode fazer um banho. Ai. Então, sério. Vai. Então, vem. Vai. Oi, João, tudo bem? João, mais uma vez eu aqui em São Paulo perdida. Você já viu, né? São Paulo é tão grande e aí eu preciso de informação, mas eu sempre arrumo confusão. Roda aí. Casal, casal, por favor, por favor. Gente, eu tô precisando de uma informação. Eu marquei de arrumar meu cabelo, minhas unhas e eu não sei onde fica o salão e eu tô atrasada. Sabe me dizer onde fica o salão de beleza? Por aqui, ó. Aqui? Mas você sabe me explicar? Pera aí só um minutinho que eu acho que meu marido tá me ligando. Você tá louca? Oi, a... Que? Você tá me chamando de quê? Ela tá me chamando disso? Você me conhece de onde? Ele tá me falando? Não, não. Olha como você fala comigo, tá? Que isso? Me chamam de tudo quanto é nome. Cuidado, essa mulher é sua aí. Que barraqueira. Tudo bem. Gente, eu preciso de uma informação. Eu marquei de fazer minhas unhas. E é o seguinte, eu preciso de um salão. Mas eu não sei onde é o salão aqui. Tem um salão ali do outro lado da rua. Só um minutinho. Você me explica onde é? Só um minutinho. Você tá ficando louca? Você tá ficando louca? Louca por quê? Oi, amor. Oi, só um minutinho. O quê? Fazendo o quê? Gente, eu peguei meu celular. Me deu informação. Muito obrigada, Noely. Daqui a pouco eu vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Só um minuto, amor. Nossa, tá rendendo até agora. Não sei de ser namorada sua. Oi, amor. Uma louca aqui brigando com a minha. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. É o seguinte, eu marquei de fazer minhas unhas e fazer meu cabelo no salão aqui perto. Mas é que eu tô meio confusa. As luzes são todas parecidas. Sim, eu tenho um pra mim, mas eu não vou de trás. Sério? Só um minutinho. Você me explica como é que faz? Só um minutinho, tá? O quê que é isso? Oi, amor. Pera aí só um minutinho. Eu tô pedindo informação. Oi? Isso que você é ridícula. Não, amor. Você que é? Você tá de bolsa. Eu tô sem bolsa. Não, olha como você tá me perdendo. Nossa, que isso que é absurdo. Não, tipo, olha. Você fica olhando pra ela ainda não? Para, para. Calma. É porque eu saí sem bolsa, sabe? É porque eu saí sem bolsa, sabe? Não, não. Não, não. Não, não. Que isso? Você é muito ignorante. Oi, João, tudo bem? Grande, Monique. Minha filha da Monique. Meu pé. Ai, caramba. Nossa. Tá olhando pra essa **** aqui. Que que é isso? Ai. Moça, dá licença aí. Você tá botando a ponta pro meu marido. Não, não vou dar licença não. Não. Vai sentar em outro lugar. Vai sentar em outro lugar. Deixa eu sentar. Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Que isso? Meu ****. Eu vou ficar aqui na praça mostrando a bunda. Ai, que dor. Ai. Que calor que você tá montando com ela, né? Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ai, meu pé. Ai. Nossa. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Acho que eu torci. Que dor. Esse domingo você vai rir muito no Jô Kleber Show. Ai, nossa, acho que é meu pé aqui. Ai. Você vai precisar mostrar a bunda? Ai. Você tá vendo que tem casal aqui? Ai, desculpa. Foi agora. Não reparei. Você tá machucado. Não precisa fazer a cara dos outros, não. Ai. Ai. Que horror. Você quer ajuda? Vai, some daqui. Vai. Sai daí você pra me sentar. Não, se você se machucou. Vai, some daqui. Sai você que eu quero sentar. Vai, não vai sentar aqui, não. Vai sentar em outro lugar. Eu tô com meu pé machucado. Sai. Ó. Vai, Josi. Bora, vambora. Nossa. Ai. Ai. Ai, minha perna. Nossa, acho que deu mau jeito aqui. Ai. Ai. Nossa, eu machuquei. Ai. Ai. Oi. Oi. Respeita, amor. Respeita o quê? Você. Eu machuquei aqui, moça, o pé. Eu machuquei. Eu machuquei. Eu machuquei. Ai, você? Dá licença, meu filho. Dá licença. Calma. Calma. Que calma. Que calma. Ixi. Machuquei o pé, meu amor. Machuquei meu pé. Dá licença. Calma. Dá licença. Deixa ele. Deixa ele apoiar nele aqui. Deixa ele apoiar. Deixa ele apoiar. Deixa eu apoiar em você. Nossa, que estressadinha, meu amor. Ai, que horror, hein? Fala, João Kleber, beleza, meu querido? Oi, João, tudo bem? Ai, João, agora eu sou tatuador, velho, dá uma olhada aí, ó. Claro que esses malucos vão aprontar. E eu sou a primeira cliente dele. Minha primeira cliente, olha o estilo. E ainda não escolhi meu desenho, João. E aí, o que você acha? Eu escolhi o lugar, já escolheu o lugar? Não, então, também não sei. Deixa que a gente vai escolher o lugar da hora pra você. Olha aí, João. Boa tarde. Fumou? Tudo bem? Cliente! Oi, tudo bom? Olá, moça, tudo bem? Uma tatuagem que você tem aí de legal. Ó, tem essas tatuagens aqui, ó. Você tem horário pra agora? Eu tô livre. Tá livre? Se você fazer agora, a gente faz agora. Só o Mumu que não, o Mumu não tem. Vai fazer eles aí primeiro. Vou escolher então uma. Tá. Pera aí. Qualquer coisa, você me chama, tá? Tá bom, obrigada. Ai, eu adoro caveira. Vocês acharam legal essa caveira aqui, ó? É, tudo mais pra maneira. Vou fazer essa? Olha aqui pra mim, por favor. É que eu já tenho várias tattoos, sabe? O que você acha de eu fazer aqui, ó? Aqui, ó. Bem aqui no meio. Daí, aqui, ó. Oh! Oh! Tá doida? Você tá batendo em mim? Ó. Tá ali. Eu vou fazer a caveira, moça. Você acha que ia ficar bom aqui? Aqui. Dá licença, minha filha. Dá licença. Vou entrar. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tava passando aqui, eu vi se estúdio é novo, né? É novo. São três meses que a gente abriu. Tem horário livre agora? Tenho agora. Se quiser fazer agora, a gente já faz. Ah, eu quero. Então vou dar uma olhadinha aqui nos desenhos. Pode escolher. Aí você me faz um valor legal, né? Tá bom. Calma, Cat. Qualquer coisa eu me chamo. O Mumu já vem, tá? Qual dessas duas eu faço? Já. Você acha que foi legal, né? Você acha que foi legal? Ai, eu tenho tanta tatuagem. Já. Segura aqui pra mim, por favor. Eu não tenho mais lugar pra fazer tatuagem. Aí eu pensei em fazer aqui, ó. O que você acha? Vamos ver. Essa caveira aqui, ó. Ou! Você tá me batendo? Tá doida? Por que você tá me batendo? Ó, eu quero fazer aqui, ó. Você acha que eu fazer uma brincada lá? Ou! Tá doida? Para de me bater, mulher. É. Oh! Dá licença. Ô! Ô, João, esses homens têm uma mente poluída, né? A gente fala uma coisa e eles entendem outra. Vai entender, né? Olha o que essa doidinha vai fazer! E aí, gatão? Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Vamos rir, vamos rir. Acerte só dois aí pra mentir ver melhor. Nossa! É o seguinte. Se você quiser que eu faça com uma mão é 50 reais. Mas aí se você quiser com as duas é 100 reais. Agora, se você quiser que eu finalizo na boca, no rosto, com as duas mãos completinhas, 200 reais. O que é isso? A gente põe aqui o dinheiro. E aí, tá pronto? Tô. Falou, amigo. Obrigado, viu? Próximo. Como é que é eu? Como é que é eu? Como é que é eu? Vem o meu dinheiro aqui. Não falei pra você que ia finalizar no rosto? Não, acho que não. Tchau, morem. Ficou aí. Boa noite. Oi. Sente a luz pra me te ver melhor. Ó. E mais uma vitro. Deixa eu ver. Mais uma vitro. Nossa, o que você procura hoje, meu amor? Prova alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente aí pra... É mesmo? Ficou aqui no lugar certo. Olha, se você quiser, o mamão é 50 reais. Ah, mamão só não. Agora, se você quiser que eu termino com as duas, é 100 reais. Agora, se você quiser que eu finalizo com a boca, a língua. Oi. Aí tá paixão. Tudo, completa, 200 reais. Aí eu vou nos 200. E aí, meu amor? Você vai nos 200? Vou nos 200 que é. Ó, eu gosto de homem assim, que não chora, ó. Olha só. Mas você não vai se arrepender, não, meu amor. E aí, você tá pronto? Eu estou, e você? Tchau. O que significa isso? Tchau, meu amor. Próximo. Ei. Tchau, pode ir, gato. Obrigado. Bota aqui, ó. O que foi, meu amor? Pega a dignidade. Eu te paguei adiantando. Tchau, obrigada. Até a próxima. Oi, João. Tudo bem? João, a situação tá complicada, né? Mas eu vim fazer um biquinho no farol. Roda aí. Vamos rir, vamos rir. Opa. Você usa uma limpadinha aí? Não, não, não. Não, não. Sem compromisso. De boa. Ah, esqueci a fanela. Opa. Oi, oi, oi. Entendi não. O que que é que é? Sai, moça. Tá ficando louca. Vai fora, meu. Tá ficando louca. 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 Tá ficando louca, meu. O que que você tá fazendo? Obrigadão aí, tá? Ei, João, tudo bem? Tô aqui na praça vendendo brigadeiros. Vender brigadeiro é fácil, João. O difícil é dar o troco. Roda aí. Brigadeiro Gourmet, receita diretamente de Minas Gerais. Três reais, brigadeiro. Uma delícia. Brigadeiro Gourmet. Quero três. Dois, dois. 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 Leva três de uma vez, gente. Dois? Dois, né? Dois, né? O que? Brigadeiro. Uma delícia. Vocês vão adorar. Pera aí só um minutinho, tá? Você se liga. Ai, gente, meu troco, eu tô sem bolsinha. Deixa eu colocar tudo aqui, ó. Toma. Ele sempre fica assim. Não, ele não quer o troco, não. Uai, quer? Vai deixar pra mim? Vai deixar pra mim o troco? Vem cá, gato. Não, obrigado, não. Tá, toma. Me dá. Muito obrigada. Nossa, que isso. Brigadeiro Gourmet, apenas três reais. Receita maravilhosa. Três reais. Quantos? Dois. Só um. Um. É do bom mesmo? Muito bom. Ai, o pior é que eu só troco aqui. O que? Eu não quero mais. Eu não quero, eu não quero mais. Vai deixar aqui então? Já devolve meu dinheiro. Não, não vou devolver o dinheiro. Já vendi. Leva. Obrigada. Depois você volta pra comprar mais, tá bom? Eita, Paulo. Vai aprontar, doidona. Vai aprontar. Vocês vão ver o que a Paloma vai fazer. Será que você podia me ajudar? Abrir o porta-malas pra mim, por favor? Caiu. Ai, caiu. Tá louco? O que foi? Deixa ele me ajudar. Vai aprontar. Pega aqui, Brandão. Vai aprontar. Pega aqui, Brandão. Pega aqui, Brandão. Moço, como é que você podia me ajudar a pegar a chave aqui pra mim? Abrir o porta-malas, por favor? Ai, caiu. Pega aqui, Brandão. Pega aqui, Brandão, por favor? Tá louco? Nossa! Nossa! Deixa ele me ajudar aqui, ó! É só uma chave! Nossa! Então... Meu amor! Pra mim, então você... Pega aqui! Quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Show e o jeans da Raul jeans? Amanhã você vai saber tudinho nas redes sociais do João Kleber Show! Agora você fica com meu querido amigo Marcelo de Carvalho! É com você, Marcelinho! João Kleber! Tchau, Brasil! Foi o começo de semana!